Legal, né? O que está acontecendo? Uau! Olha só isso! Vou colocar uma moeda no controle. Aí posso pegar um brinquedo fofo. Peguei! Uuuuh! Bem, eu tenho meus próprios brinquedos fofos. Esses coelhinhos. Que fofos! Não preciso mais disso. Me dá! Tenho o suficiente pra todos. Que bom que vocês gostaram. Mas eu é que sou a popular. Não é justo. Você acha que é esperta, é? O que é isso? O que está acontecendo? Ei! Como está indo? Olha o que eu tenho! Impossível! Quando você conseguiu isso? Hoje de manhã. É roxo e sensacional. Uau! Estou com muito ciúme. Eu gostaria de ter um telefone novo e bonito. Mas espere. Não preciso de um novo telefone. Eu tenho uma capinha linda. Várias, na verdade. Eu tenho mais que uma. Certo. Acho que é alguma coisa. Bem, eu acho que eu tenho ainda mais. Eu realmente amo essa nova cor. Bem, olhe para todas as minhas capinhas coloridas. Ah, elas são legais. Mas ainda não são mais legais do que o meu telefone roxo. Quê? Bem, você não me deu escolha. Ahm... Do que você está falando? Que assim seja. Todas as capinhas de telefone. Uau! São tantas! Aí estão! Viu? As capinhas também são bonitas. Uau! Estou realmente impressionada. Bem, agora estou um pouco chateada com o meu novo telefone. Acabei de ter uma ideia genial! Vou pegar esse canudo e fechar a ponta com uma chapinha. Aqui vamos nós! Agora para a próxima parte. Vou usar essa pequena seringa para encher o canudo com o líquido colorido. Perfeito! Assim, com um pouco de espaço vazio. Agora vou fechar essa ponta também. Agora só preciso dessa capa de telefone transparente. Vou cobri-la com cola bastão. Bom! Agora fixo os canudos. Fiz vários com cores diferentes. Encaixo todos na capinha. Ficou ótimo! Confira a nova capa do meu telefone. Tem bolhas que se movem. Uau! Nunca vi uma assim antes. Eu e minha capa de telefone colorida voltaremos mais tarde. Ah, caramba! Estou com ciúme de novo. Que dia longo! Mal posso esperar para dormir um pouco. Só preciso ficar confortável. Talvez se eu deitar deste lado... Está muito claro! Eu só quero dormir um pouco! Pronto! Assim é melhor. Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Isto é ridículo! O mundo inteiro me odeia? Vou colocar uma perna para fora para me refrescar. Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima. Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono. E claro, agora estou com frio! Talvez nesta posição. Ou assim. Eu odeio a minha cama! Esta é a pior noite de todas! O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! E isso me deu uma ótima ideia! Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente. Desenho um círculo de cola no meio. E agora vou pintar com esmalte branco. Excelente! Agora tenho que esperar secar. Para a próxima etapa, vou precisar de um balão amarelo. Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro. Bem assim! E agora coloco no telefone. É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular. Oh! Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono. Ovos! Existem algo que eles não possam fazer? É uma espinha? Vou apertá-la! Parece que vai ser gosmenta! Não! Não faça isso! Ah, por que não? Eu já volto! Ela sempre estraga minha diversão. É pra você! Aperte isso! Gire a seta e veja onde ela para. Então aperte a espinha naquela área. Eba! Parece bom! É uma grandona! Eca! Que nojo! Experimente! É empolgante! Essa parece boa! Por que é tão divertido? Eca! Eu sei! E é tão viciante! Eu amei! Olha só essa! É minha vez! Só tem mais uma! E é toda minha! Ah! Me dá arrepios! Acho que o jogo acabou! Tem ainda uma espinha sobrando! Tá brincando? O quê? Qual é o problema? Ok, vou deixá-la! Uh, já sei! Eu posso estourar esse plástico bolha! Primeiro vou espichá-lo! Então vou usar uma seringa pra encher as bolhas com tinta! Depois vou colocar um pouco de cola em cima! Eu ainda tenho mais pra fazer! Vou cortar esse balão ao meio! E vou enchê-lo com slime! Vou apertar a ponta para fechá-lo! Está pronto para estourar! O que achou? Uh, ficou bom! Aqui vai! Eu vou adorar isso! Uh, olha! É tão bom! Posso testar? Claro! Eu tenho isso! Olha ele saindo! Uou! Eu não me sinto muito bem! Uh! Madison? Tá tudo bem? Uh, bem! Parece que tô apertando uma espinha! Olha essa! Né, de jeito nenhum! Ah, que tal aquela boneca? Agora sim! Vamos comprá-la! Uau! Foi rápido, hein? É tão maravilhosa! Ela é tão linda! Ah, está esperando um bebê! Que amor! Parece um trabalho para a enfermeira Madison! É hora de examiná-la! Hum, interessante! Uh, acho que você vai entrar em trabalho de parto! Você vai ser mamãe! Posso tocar a barriga? Isso é sério! Não se preocupe, eu sou uma profissional! Pode sair, rapazinho! Oh, é um lindo garotinho! Parabéns! Ele tem os seus olhos! Eu quero brincar com a boneca! Preciso fazer uma ligação! Oi, mãe! Você tem algum dos meus brinquedos antigos? Como se eu fosse me livrar deles! Há tantas memórias nesta caixa! E estou começando a ficar emocionada! Ei, Lizzie! Chegando! Uh, uau! Obrigada, mãe! Ah, olha isso! Essa era a minha boneca favorita quando eu era pequena! Está na hora de você ser mamãe! Primeiro, colocaremos este mini Huggy Wuggy em você! Ele deve se parecer com o pai! Em seguida, vou embrulhar o Huggy Wuggy com filme plástico! Depois, vou cobri-lo com massa de modelar! Agora, preciso da cola quente! Vou colocar cola sobre a massa de modelar e então polvilhar um pouco de glitter! Sempre precisamos de um pouco de brilho! Quando a cola estiver seca, posso remover o filme plástico! Agora, minha boneca tem uma barriga de grávida! Uau! Super legal! Tô com inveja! É hora de ganhar o bebê! Tô pronta pra fazer isso! Só relaxe! Vai ser bem rápido! Que bebê lindo! Guti-guti! Você deve estar muito orgulhosa! Veja a Madison! Uau! Devíamos ter um encontro pra brincar! Que tédio! Olha o que eu tenho! Você vai amar! Uau! O que é? Você vai descobrir logo! Preciso destes! Então, preciso de alguns balões! Uau! Quantos balões! Ok, é tudo! Vou prender o caranguejo e aí vou colocar um balão nele! Agora, posso empurrar a alavanca e vai inflar o balão! Mas não é tudo o que ele faz! Se eu pressionar esse botão, o caranguejo atravessa a mesa! Foi incrível! Uau! Tô com inveja! Vou tentar este! Vou conectá-lo à bomba! Então, vou encher o balão! Será que vai ficar grande? Mais um pouco! Então, o astronauta flutua no espaço! Uau! Olha como ele vai alto! Tudo bem, eu tenho mais um! Vou só pegar outro balão! Parece tão divertido! Hum, será que eu posso pegar um balão? Ha! O crime perfeito! Vou precisar enchê-lo soprando eu mesma! É mais difícil do que eu pensei! Acho que vou desmaiar! O que você tá fazendo? Vai ser bom! Ah! Eu não sou boa sob pressão! Ah! Quer uma ajudinha? Ótimo! Pega aqui! Minha nossa! É meu dia de sorte! Obrigada, amiga! Eu tava esperando por isso! Ah! Não tá funcionando! O que eu tô fazendo de errado? Ah! Ups! Sério? Você tá tentando quebrá-lo? Estou cheia disso! O que você fez? Oh! Me desculpa! Por favor, não chora! Espera! Me dá um segundo! Não acredito que eu fiz isso! Preciso dar um jeito! Hum... Talvez tenha algo aqui dentro! Não acredito que tô fazendo isso! Ah! Não vai resolver! O que mais tem aqui? Uma garrafa plástica! Acho que posso fazer funcionar! Vou começar fazendo um buraco na garrafa! Essa ferramenta deixa bem fácil! Então vou fazer um buraco na tampa! Agora preciso de um balão! Vou colocá-lo sobre o buraco na tampa e então colá-lo no lugar! Vou pôr outro balão sobre a tampa! Se eu apertar a garrafa, o balão enche! Ei, Madison! Olha o que eu tenho! É uma bomba pra encher balão! Eu não preciso mais disso! Que alívio! Obrigada, Lizzie! Ahem! Cadê meu pop-it? Uau! Isso sim que é serviço! Só? Eu tava esperando mais! Ei! Presta atenção onde você tá jogando isso! Ei! Volta aqui! Uau! Kissy Missy! Sem graça! Uau! Obrigada! Tô começando a ficar irritada! Isso é! Um unicórnio! É bem o que eu queria! Uau! Olha! Uau! Não acredito! Desculpe, Kissy Missy, mas tô cheia de você! Eu tive uma ideia! Só preciso de uma caneta! E um pouco de papel! É hora de ser artista! Eu vou desenhar a Kissy Missy! Está ficando bom! Agora preciso recortá-la! Eu tenho uma versão plana da Kissy Missy também! Enchi um balão com slime! Ficou bem fofo e bom de apertar! Vou colar o balão no meu recorte! Fiz um buraco na boca da Kissy Missy! Vou colocar o balão pela boca dela! Agora, quando eu pressiono a Kissy Missy, o balão enche! Ei, Madison! Olha! É muito divertido! Incrível! Que tal uma competição? Ok! Um, dois, três... Já! Vamos! Não posso parar! Não posso deixar a Lizzie me ganhar! O tempo acabou! Uau! Deu empate! Olha só aquilo! Gosto de coisas chiques! Gosto de me refrescar com dinheiro! Agora sim! Isso me deu uma ideia! Mãos à obra! Vou cortar este papel em quatro partes! Agora vou usar os quadrados como molde! Em seguida vou dobrar o papel, como se fosse uma sanfona! Vou fazer o mesmo com o resto! Agora vou decorar! Vou colorir essa ponta! Preciso desenhar os olhos! Tá na hora de juntar as peças! Para isso vou usar cola! Agora vou enrolar tudo! Preciso de um cabo! Essa cordinha vai ser útil! Vou colar no leque! Só falta desenhar alguns acessórios! Depois vou colorir! Ele vai ficar bem aqui! Uau! Agora posso me refrescar! Olá, fãs de brinquedos fidget! Sejam bem-vindos à competição! Vamos conhecer nossos participantes! Ei, tô super feliz por estar aqui! Aqui está sua bandeja de materiais, Lexi! E tem uma pra você, Mia! Uau! Tem muitas coisas! Serve! Ei! Cara de camisa feia! Vem cá! Sim? Dá uma mãozinha pra Lexi! Tudo bem! Boa sorte, Lexi! Uau! Que monte de coisas legais! Mas a bandeja era minha! E daí? É minha agora! Pode ficar com este balão! Divirta-se! Mas só... Poxa vida! Uou! Olha essas pedras! Agora é minha chance! O crime perfeito! Preciso de mais uma coisa! Vai dar certinho! Que cosmento! Adorei! É exatamente o que preciso! Ok, vamos começar! Tá na hora de tirar o slime do pote! Uh! É molengo! Agora preciso do balão! Vou despejar o slime dentro dele! Depois vou dar um nó! Ficou bem firme! Vou envolver a rede nele! Este elástico vai prender tudo no lugar! Vou experimentar! Ficou divertido! É igual um brinquedo fidget! Super relaxante! O tempo acabou! Vamos descobrir quem venceu! Sil! Vem cá! Ah... Volto já! Alex ganhou! Entendeu? Amo o meu trabalho! Onde eu estava mesmo? Ah sim! A vencedora é... Essa é a parte em que ele diz meu nome! Peraí! E por que minha perna tá fria? Ah não! Que vergonha! Onde ela tá indo? Que coisa estranha! Deixe pra lá! Mia! Você venceu! Eu? Uau! Que emoção! Que emoção! Nunca ganhei uma competição! Eu queria agradecer a minha mãe, ao meu pai e a Alexi, claro, pela meia! É divertido demais! Posso passar o dia todo brincando! Não pode ser! O pop-it saiu de moda! Como assim? Já era! Acabou! Uma ajudinha? Maravilha! Não! Não faça isso! Não tem escolha! Tá doendo mais em mim do que no pop-it! Pode acreditar! Mas não posso ser vista com este brinquedo! Tenho uma reputação a zelar! Você! Que crueldade! Olha o que você fez! Nunca vou te esquecer! Aceita que dói menos! Que ridículo! Ah! Tive uma ideia! Posso fazer um brinquedo pra Alexi! Vou começar fazendo um desenho no EVA! Depois vou cortar! Preciso de duas peças assim! Vou desenhar círculos em cada peça e cortá-los depois! Agora vou reservar! Vou pegar outro EVA e cortar em quadrados pequenos! Vou amaciar o material com ferro quente! Agora que tá macio, posso colocar em cima dessa bolinha e apertar! Vou fazer o mesmo com o resto! Vou encaixar as bolinhas na peça de EVA, assim! Agora vou aplicar cola na parte de trás e encaixar a outra peça! Posso usar essa escovinha de canudo pra revestir a ponta do EVA! Tá ficando bom! Agora preciso de dois círculos grandes amarelos! Vou desenhar ao redor do topo do EVA e vou cortar essa parte! Desenhei o formato de uma lua neste EVA preto e vou prendê-lo na peça amarela! Agora vou colar tudo! Só preciso acrescentar alguns detalhes! Tá igual a um emoji! Olha o que eu tenho! Uou! Me dá! Isso é legal demais! Adorei! Peraí! Preciso postar uma coisa! Pronto! Agora tá na moda de novo! Adorei este brinquedo! São tantas opções! É só escolher! Mas é tudo chato! Ah, já sei! Ai, que gracinha! Não! Enjoei dele! Próximo! Oh! Oh! Odeio todos! Tem que haver alguma coisa legal pra fazer! Uh! Uau! Que incrível! Hã? Que barulho é esse? Ei! Aqui! Ei! Eu? Você gostou disso? Sim! Quero um! Vem cá então! Uau! É maravilhoso! Por favor! Posso ficar com ele? Vem comigo! Estou tão feliz por estarmos aqui! Preciso ser discreta! Peguei! Ela é uma ladra! É melhor correr! São apenas canudos! Relaxa! Senta aí! Ah! Casa legal! Preciso de mais algumas coisinhas! Estão aqui em algum lugar! Ups! Está um pouco bagunçado! Estou vendo! Então, o que você está procurando? Shhh! Estou tentando me concentrar! Você não tem um mordomo ou alguém pra limpar? Ok! Acho que está tudo aqui! Legal! Aham! Clipes coloridos! O que estou fazendo? É! O que você está fazendo? Preciso de outra garrafa! Ah! Aqui é bem mais confortável! A sua garrafa de água rica, madame! Tem um gosto sofisticado! Pode fazer! Ok! Vou começar cortando as curvas dos canudos! Agora vou prender o clipe no canudo! Depois vou fazer uma corrente com eles! Está faltando alguma coisa! Precisamos de óleos! Vou pegar a garrafa de água e colocar os canudos dentro! Olha só pra eles! Aqui está! São super fofinhos! Estão nadando! Sempre quis ter bichinhos de estimação! Valeu, Mia! Que coisinhas macias! Aquela é a Mia? Hã? Ah! Oi, Lexi! Tenho pedrinhas divertidas! Por que ela sempre tem coisas legais? Oi! Quer brincar? Claro! Vem cá! Senta aqui! Obrigada! Gostou das minhas pedras? Sim! Vamos trocar? Peraí! É suficiente? Não quero dinheiro! Ok! O que mais tenho aqui? Oh! Este colar é magnífico! Não! Você é difícil de agradar, hein? Que tal dois esmaltes? Uh! Topo! Uau! Não acredito que as pedras são minhas! Isso é ótimo! São tão chiques! Hum! Tive uma ideia! Posso fazer bolinhas anti-estresse! Vou usar duas cores de massinha! Que textura boa! Agora vou fazer bolinhas com elas! Quero que fiquem lisinhas, sem rachaduras! Ficaram bonitas! Tá na hora de pintar! Vou passar esmalte na massinha! Essa vai ser pintada de azul! Vou girar com cuidado pra cobrir a bola toda! Não quero deixar nenhuma parte sem pintar! Agora tenho bolinhas anti-estresse! Lá, lá, lá! Me dá um beijo, dona pedra! O que ela tá fazendo? Me dá isso! Brinque com essa pedra aqui! Uh! Diamantes são mais legais! Uau! Ok! Vamos apertar! Minha nossa! Que sensação boa! Que ótima ideia! Uh! Esse anel é chato! Mia! Posso brincar? Uau! Obrigada! É tão macio! Adorei! Sabia que você iria gostar! Tô bem mais relaxada agora! Uau! Você é tão criativa! Que desenho fofinho! Adoro esse glitter! Ele é tão brilhante! Ui! Mais uma vez! Que bagunça! Adoro isso! Mas que... Uau! Quanto glitter! Isso me deu uma ideia! Olá! Tem alguém aí? Hum! Acho que tá vazio! Oh! Fala sério! Preciso daquele rolinho de pavé higiênico! Mas esse fedor! Uuuh! Peguei! Que horror! O que será que o Kevin anda comendo? Taja com naturalidade! Você é apenas uma planta! Não tem nada pra ver aqui! Isso! Acho que tenho tudo de que preciso! Uh! O que você tá fazendo? Você vai ver! Enrole o papel cartão no rolinho de papel higiênico! Depois desenhe sobre o papel assim! Em seguida coloque um balão dentro do tubo! Puxe a ponta do balão para baixo fazendo ele ficar bem preso no tubo! Use uma caneta pra desenhar um rostinho no balão! Abuse da sua criatividade! Coloque duas fitinhas de papel nas bordas do tubo pra criar as patinhas! Agora você tem seu próprio bichinho de apertar! Veja! Uou! Vamos brincar juntas! Oh não! O papel acabou! Bem, isso vai doer! Atenção! Meus poderes mágicos farão a bola se mexer! Uou! Como você faz isso? Pegue! Quero fazer mágica também! Não tá se mexendo! Acho que tá quebrada! Vou te contar um segredinho! Use isso! Lá vai! Tá se mexendo! Eu tô conseguindo! Ah não! Cuidado! Não! Uou! Essa foi por pouco! Agora eu não posso mais brincar com isso! Sumiu! Tudo bem! Não fique chateada! Vou dar um jeito! Corte e dobre um pedaço de papel assim! Depois monte um cubo! Use uma fita para prender as pontas! Faça um segundo cubo e os prenda um no outro! Dobre os cubos um em cima do outro e coloque um pedaço de fita no outro lado, criando uma dobradiça! Repita o processo mais três vezes, usando papel de cores diferentes! Arrume de modo que forme um retângulo comprido! E comece a prendê-los uns nos outros! Dobre o cubo! E coloque fita no outro lado! Continue o processo em todos os lados! Assim que tiver terminado, personalize os cubos com adesivos de emoji! Pode escolher seus preferidos! Você terá uma combinação diferente de emojis toda vez que abrir ou dobrar os cubos! Veja só isso! Eu sei não! O que é isso? É divertido mesmo! Isso é ótimo! Você quem fez? Ei! Opa! Oh! Oh! Que magia é essa? Shhh! Veja o que eu tenho! Quer brincar? Adoro esses bichinhos! Eu gosto do azul! Hum! Vou escolher você! Já pra dentro! Agora eu vou fechar a tampa! Essa é a parte divertida! Aperta a luz! Ah! Isso é tão bom! Ele precisa entrar na nuvem! Vou espremer tudo! E agora é só esperar! Vou retocar minha maquiagem! Acho que já dá! E que empolgante! Ai! Que gracinha! Que fofinho! Ficou tão lindinha! Posso passar o dia todo fazendo isso! Tira uma foto pra mim! Eu sou Hia! Eu sou! É meu! Ups! Abacaxi! De onde ele veio? Hum! Acho que tive uma ideia! Pegue um pedaço de papelão e corte-o assim! Em seguida, passe uma chapinha de cabelo em um pedacinho de EVA! Coloque o EVA sobre um molde de círculo e empurre uma bolinha pra dentro dele! Faça um entalhe no EVA! Ficou perfeito! Repita o processo até encher os furos do papelão! Repita o processo até encher os furos do papelão! Agora aplique cola comestível no papelão! Coloque mais fitas pequenas de EVA sobre o papelão em posição horizontal! Corte um EVA verde para parecer folhas de um abacaxi! E pronto! Temos um pop-it tropical! Funciona mesmo! E isso é tão bom! Toma! Experimente! Parada aí, mocinha! Hum! Este não é o suspeito! Mas este é! Pegamos o cara! Quer dizer, o abacaxi! Ah, alô? Hum! Esse pirulito é tão gostoso! Ei, é você! O que está acontecendo? Uh! Comida dourada! Eu preciso provar! Sai daqui, pirulito! Discretamente! Não sei o que é isso, mas quero! Lá vai! Hum! Isso é... Nojento! Eca! Você precisa ver isso! Bem legal, né? Elas são com macias! Experimenta! Ah! Caramba! Obrigada! Você tem uma coisinha nos seus dentes! Enfim, é só apertar! Ah! Você tem razão! É fofinha! Gostei! Não sobrou nenhuma! Tive uma ideia! Vem cá! Uh! Certo! Entendi! Uhul! Garçom! Isso é exatamente o que precisamos! Primeiro, pegue uma tigela com um pedaço de chocolate branco e os derreta! Enche o balão e despeje chocolate em cima dele! Isso pode fazer um pouco de bagunça! Cubra o balão por inteiro! Assim que estiver terminado, deixe o chocolate secar! Pegue este! Uau! Uhul! Ouça o chocolate quebrando! Isso é tão bom! Eu disse! E é super fácil de fazer! Adorei! Foi divertido! Ótima ideia! Meu trabalho nunca acaba! Eu não sou pago pra isso! Hum! Isso é relaxante! Isso é chocolate? Hum! Eu tô entediada! Não quero mais isso! Vou pegar! Ah, já sei! Não! Este aqui! Oh! E tão pequenino! Essa foi uma boa escolha! Vou dar corda nele! Uau! Ele não para de mudar! É um dinossauro e um carro! Uau! Que incrível! Não! É meu! Oh! Eu só queria pegar um pouquinho! Mas acho que tem uma ideia! Corte um círculo em uma folha plástica! Passa um furo no meio! E depois o coloque em cima de uma folha de papel! Desenhamos um unicórnio e fizemos sessões no papel! Contorne o unicórnio! Retire o papel e pinte o unicórnio! Tire o miolo de um spinner e o encaixe no furo central do plástico! Gire o círculo e o unicórnio vai se mexer! Gostou da minha invenção? Parece que ele tá correndo! É sim! Veja! Você... Você tem um unicórnio? Que... Pino de zanque! Ups! Mas agora posso pegar o carrinho! Qual deles vou escolher? Não sei com o que brincar! Isso parece bom! Vou definitivamente me divertir com isso! Vou exprimir o gel pra dentro do canudinho! E agora vou soprar! Tá funcionando! Tô fazendo um balão! Eu vou torcer o canudo! Parece um balão mesmo! Vou experimentar o azul agora! Será que vai estourar? Ai! Que sensação boa! Uh! O que é isso? Como eu queria ter balões! Só tem esse doce! Eu tô com inveja! Peraí! Já sei como fazer meus próprios balões! Que pesado! Por que você trouxe um micro-ondas? Vou fazer balões! Preciso aquecer essas balas primeiro! Agora vou ligar! Acho que tá bom! Não posso me esquecer do canudinho! Vou mergulhar o canudo na bala derretida! E depois soprar! E a melhor parte é que posso comer os balões! Delícia! Uou! Genial! Vou experimentar isso! O gosto é horrível! Por favor! Que seja algo bom! Uma caixa misteriosa? O que será? É emocionante! Eu vou apostar com você! Ok! Uhul! Ganhei! Vai em frente! Não consigo ver o que é! Dá pra parar? Uhul! É interessante! O que é? Olha aqui! Só preciso de papel e caneta! Coloco a caneta aqui! E pronto! Uhul! Legal, né? Uhul! Não consigo parar de olhar! Também quero! Sim, claro! Fique à vontade! Vai ser épico! Aqui vai! Tô ficando todo! Não para nunca! Já tá bom, né? O que você tá fazendo? Eu tenho que continuar! Preciso de mais! Super hipnótico! Pega isso! Cris! Por favor! Ei! Eu não sou um mural! Não dá pra ficar colando desenhos em mim! Uau! Eu fiz isso? Opa! Não fui eu! Foi o brinquedo! Uau! É tão brilhante! Vamos abrir juntos? Aham! Ah! Que legal! Eu amo unicórnios! Tem que ser meu! Não! Cris! Olha lá! Não tô vendo nada! Ah! Isso é o que restou? O quê? Não sei do que você tá falando! Eu suponho que seja meu! Uh! Super divertido! Uh! De onde veio isso? Haha! É incrível! Lá lá lá! É tão fofinho! Uh! Eu quero! Talvez isso seja igual? Uh! Não tem graça! Pera! Tive uma ideia! Comece com uma tigela de bolinhas de gel! Sua bola relaxante está pronta! Adicione um pouco de água! Espere a água penetrar nas bolas! Use um funil para encher uma garrafa de refri vazia com as bolas! Coloque o balão inflado no bocal da garrafa! Vire-o e deixe as bolas encherem o balão! Deixe o ar sair do balão! E dê um nó! Sua bola relaxante está pronta! Uau! Foi tão fácil! É muito bom! Eu faria isso o dia todo! Uau! Vamos apertar juntos! Pega isso! Eu amei esse último! Espera! Me protege! Tô com medo! É você que tá fazendo isso? Uau! Foi legal! Olha! Que chique! Você não é tão impressionante! Gostei do meu! Outra caixa? Certo! Só fica mais interessante! Tenha um bom pressentimento! Outra caixa! Adoro esse jogo! Uau! Olha! Muitos pop tubes! O que você ganhou? Nada divertido! Meio que é! Uau! Tão flexível! Vou juntar tudo! Até onde se estica? Nossa! Legal demais! E que tal este? Espera um minuto! Tive uma ideia! De novo não! Ei! O que é isso? Ah! Olá, Madison! Ah! Você tá tão assustada! Você é tão imaturo! Então, o que tem na caixa? Sério? Canudos! Que estranho! Legalzão, hein? Divirta-se! Nem ligo! Alguma coisa deve dar pra fazer com esse negócio! Hum... Já sei! Corte as pontas do canudo, deixando a parte flexível! Assim! Eu faço o mesmo com os outros! Mini pop tubes! Fofinhos, né? Parece um verbo se contorcendo! Haha! Adorei! Legal! Você também tem! Me dá! Espera! Vamos tentar uma coisa! Agora temos um gigante! E eu tenho essas mini mãos! Eu também! Puxa! Ganhei! Vamos de novo! O melhor jogo de todos! Você é tão inteligente! Diferente, hein? Acho que é pra apertar! Não acredito! A melhor caixa de todos os tempos! Abra! Não! É sua vez! Ah! Ok! Encontrei algo! Um pop-it! Uhul! Não tem nada lá! Oh! Que azar! Oh! Preciso aprender como fazer isso! Me dá aqui! Não! É meu! Oi, Chris! Oi, Merchan! Ei! Solta! Solta você! Uau! Que força é essa? Que criançonas! Talvez eu deva fazer algo! Eu sei o que fazer! Alguém precisa ser o adulto! Eu vou cortar o pop-it bem no meio! Cortando! Uhul! Tenho meu próprio pop-it! Ótimo! Eu também tenho! Obrigada! Mal posso esperar pra brincar! Fico feliz em ajudar! Aqui! Tome uma bebida! Eu sei o que você tá pensando! Saquei! Despeje o líquido no pop-it! Tenha cuidado pra não derramar nada! Você é boa nisso! Agora vamos ao vermelho! Olha só! Pronto! Cadê os canudos? Já! É mais difícil do que parece! Tenho que acabar primeiro! Bora! Consegui! Venci! Oh! Ela atrapasseou! Eu não perderia assim tão fácil! Aqui está seu prêmio! O melhor de todos! Parece tão gostoso! O meu trabalho aqui acabou! E aqui está um presentinho! Vocês merecem! É muito bom, né? Ah! O Chris voltou! Até mais! Ei! O que foi? Você não vai querer saber! Ah! Olha! Ah! Sinto muito! Não se preocupe! Tem sempre uma próxima vez! Ah! Eu sei o que pode te animar! Tcharam! O que? Não! Eu não mereço isso! Não seja bobo! Vai em frente! Divirta-se! Olha! Muito bom, né? Ok! Certo! Hum! É bem bom! Tô gostando! Você tá certa! A gente tá me animando! Não consigo parar! Chris? Ei! Terra chamando Chris! Isso é inútil! Me dá esse teste! Deve funcionar! Vou adicionar uma linha aqui e uma ali! Ele gabaritou! Ei! Olha! Você tirou um a mais! Nada ainda! Tão feliz! Onde eu tô? O que houve? Confere! Um a mais? Boa tentativa! Por que você fez isso? Se quiser é só pedir! Eu só tava tentando ajudar! Você tava certo! É muito divertido! Eu te disse! O que será que tem dentro? Posso abrir? Por favor! Uou! É um telefone! Eu não esperava por isso! É meu! Eu gosto desse jogo! Isso é divertido! Isso não é justo! Deve ter algo mais aqui! Isso é tão decepcionante! Mais sorte da próxima vez! Não consigo segurar o telefone corretamente! O que é isso? Isso pode sair daqui! O que é aquilo? Uau! Isso é fofo! É tão molinho! Talvez eu possa apertar isso! Isso é bom! É meio nojento! Mas adorei! Isso não pode ser! Eu estava ganhando! Não! Você me assusta! Jogo estúpido! Eu só quero quebrar alguma coisa! Tome isso! Tô enlouquecida! Pare com isso! Gabi, tente isso! O que? Me dá isso! Hum! Isso é perfeito! É bom e macio! Eu realmente gosto disso! Posso sentir minha raiva derretendo! Uh! Eu poderia fazer isso o dia todo! Adorei! Aperte isso! Continue! Sério? Ok! Aqui vai! Ah! Não pode pra mim! Uou! Bem no rosto! Ups! Foi um acidente! Mas foi um tiro impressionante, hein? É tão nojento! Credo! Uh! O que temos dessa vez? Vamos abrir os pratos juntas! Vai em frente! Ah! É isso? Uma vagem de ervilha? Uou! Veja isso! Uou! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum! Oh! Eu já sei! É um brinquedo anti-estresse! Haha! Isso é incrível! As ervilhas continuam aparecendo! Veja, Ashley! Hum! Acho que eu não tenho um brinquedo! O que eu vou fazer com isso? Espere um minuto! Bom dia! Isso pertence a você? Entregue! Uou! Não tão rápido! Pare! Olha o que você fez! Desculpe! Aproveite a ervilha! O que eu vou fazer agora? Hum! Talvez eu possa usar essas contas! Mas pra quê? Olá, pequena ervilha! Espere! Já sei! Preciso das contas e de alguns elásticos! Vou colocar o elástico nas contas! Bem assim! Agora decoro a conta! Desenho um rosto sorridente! Ai! Parece tão feliz! Cortei um pedaço de papel cartão no formato de uma vagem de ervilha! Agora colo o elástico no papel! Quero cobrir as pontas! Tem que ficar firme! Quando a cola secar, posso dobrar o cartão! Vamos apertar um pouco! Parece ótimo! Quem precisa de um brinquedo anti-estresse extravagante? Isso é tão bom quanto o original! Veja isso! Uou! Posso tentar? Eu troco com você! Ah! Certo! Por que não? Obrigada! Aqui está! Uau! É tão bom! Você é tão inteligente, Ashley! Bem, isso é chato! Uau! Eu não esperava por isso! Isso foi tão legal! Vamos ver o que tem dentro! Oh! Vamos! Papel higiênico! O quê? Acho que eu posso guardar pra mais tarde! Ou usar como um telescópio! Papel higiênico! Ei! Você pode me ver? Ei! Não é tão engraçado! O que você ganhou? Ah! Sim! Esqueci disso! Espero que seja algo bom! Ué! O que é isso? É... Um amendoim! Eu esperava algo mais emocionante! O que eu devo fazer com isso? Ah! Espere um minuto! Outro amendoim! Hum! Intrigante! Tem uma trilha! Acho que sou só eu e meu papel higiênico! O que eu vou fazer? Isso vai passar o tempo! Oh! Um amendoim? O que isso está fazendo no meu cereal? Ah! Outra pista! Faça de conta que não me vê! Ashley! Você não deveria estar aqui! Oh! Fim da trilha! Vou pegar este! Esse é pra ser divertido? O que você está fazendo? Oh! Isso é horrível! Eu sei! Ei! Veja o que eu tenho! Um mini tronco de árvore? Tô tão confusa! O que isso faz? Uou! Nem pensar! Você viu isso? Tô com muito ciúme! Tudo que eu tenho é um tubo de papel higiênico! Espere! Eu sei o que fazer! Eu tenho uma pequena tira de papel! Vou enrolar o tubo nela! A seguir, colo as pontas! Agora desenho alguns padrões! Eu quero que pareça um tronco de árvore! Esse parece bom! Hora de pôr um balão dentro do tubo! Puxo a ponta do balão! Encaixou perfeitamente! Agora colo dois bracinhos de papel no balão! Bem assim! Vou desenhar uma carinha no balão! Eu não quero estourá-lo! Agora aperto o tubo! É bem como eu imaginei! Veja! Continua aparecendo! O que acha, Ashley? Uou! Adorei! Eles são nossos amiguinhos Puffin! Oh, eles são tão adoráveis! Eu pensei que você era boa nisso! Uau! Eu nunca vou me cansar disso! Posso abrir o meu? É claro! Balões! Muitos e muitos deles! Era melhor se estivessem cheios! Abra o seu! Ok! Eu amo surpresas! Uau! Veja isso! O que será? Um carro de brinquedo também! O que ele faz? É melhor do que balões! É melhor eu começar a soprar! Pode demorar um pouco! Vamos tentar de novo! O que tem de errado com isso? Terceira vez com sorte! Veja! Tô conseguindo! Tenho que continuar! Não! Pra mim, chega de balões! Você pode ficar com eles! Tem que ter mais aqui! Ah! Os balões da Gabi! Espere! Será que... Eu sei o que isso faz! Vou conectar o carro ao porco! E coloco o balão neste bico! Acho que tá pronto! Agora vou bombear! Tá funcionando! Vou apertar este botão! O carro está rodando! Veja! Uau! É tão legal! Hã? Que barulho é esse? Uau! Veja! Isso é tão inteligente! Hum... Isso me dá uma ideia! Hora de trabalhar! Eu preciso fazer furos nessa folha de papel cartão! Encho um balão rosa! E o empurro através de um dos buracos! Faço o mesmo com balões de cores diferentes! Eu quero que eles sejam da mesma cor que as listras! Os buracos estão todos preenchidos! Uau! É como um pop-it gigante simples! Só preciso empurrar os balões! Isso é tão bom! Ashley! Olha o que eu fiz! Hã? Uau! Parece divertido! Veja! Balões não são tão ruins! Essa maleta foi feita com o melhor ouro e prata! E os mais exclusivos brinquedinhos! Isso é tão legal! Eu sei que você está com ciúmes! Isso é gostoso! Eu poderia fazer isso o dia todo! É muito divertido! Oh! Parece divertido mesmo! Você ainda não viu nada! Veja o que acontece quando eu adiciono glitter! Vou despejá-lo na covinha do Simple Dimple! Isso deve ser suficiente! E agora vou dar um empurrão! Lindo! Eu deveria levar isso para todos os lugares! Você está vendo? Faça de novo! Aqui vai! Prata! Minha segunda cor favorita depois do dourado! Uhul! Mais uma vez! É muito divertido! Eu tenho meu quarto de glitter em casa! Ela tem tanta sorte! Hum... O que é isso? Talvez eu possa usar esse pedaço de papel para me divertir! Coloque uma folha de papel em uma superfície plana. Em seguida, pegue um rolo de fita e contorne-o com um lápis. Retire a fita e use uma caneta para desenhar um rosto emoji. Faça como você mais gostar! Lembre-se de adicionar detalhes e cores. Queremos que fique bonito! Corte cuidadosamente o círculo do papel. Faça um corte na parte superior. Dobre as bordas uma sobre a outra para que o papel se curve. Prenda com um pedaço de fita adesiva. Faça uma figura de oito com os centros vazados e coloque os emojis em cima. Coloque outra figura de oito em cima e cole-a com fita adesiva. Eu fiz um Simple Dimple pra mim! E funciona perfeitamente! Feliz! Triste! Ei! É uma ótima ideia! Como estão? Ridículo! Adorei! Eu amo carros caros! Papai prometeu comprar um igual a este pra mim! E assim! Mas enquanto isso, vou me contentar com estes! Vrum! Veja como eles correm! Ah não! Cuidado! Olha só isso! Uau! Um unicórnio! Você tem tanta sorte! Eu sei! Ela vai ver só! Deve haver uma maneira de eu conseguir meu próprio unicórnio! Hã? Como se usa essa coisa? Você vai me transformar em um sapo? Não! Talvez mais tarde! Tenho algo a fazer primeiro! Não seja intrometida! Hum... O que tem aí? Essa foi uma péssima ideia! Farinha? Qual é? Você parece tão bobinha! Por que eu me importo? Espere! Eu nem sabia que tinha esses balões! Já sei o que fazer! Essa é uma ótima ideia! Primeiro, você precisará de um balão! Pegue um funil e vire-o de cabeça pra baixo! Estique o balão na ponta do funil! Vire o funil pra cima! Em seguida, você precisará de um pouco de farinha! Despeje a farinha no balão usando o funil! Já deve ser suficiente! Dê uma batidinha no funil para soltar toda a farinha no balão! Retire o funil e dê um nó no balão! Certifique-se de que esteja bem apertado! Use uma tesoura pra cortar o excesso do balão! Faça isso com balões de diferentes cores! Em seguida, você precisará de uma tigela de água com sabão! Coloque os balões na tigela! Movimente-os para cobri-los completamente com água e sabão! Retire os balões e seque-os em uma toalha! Tenha cuidado nessa fase! Não queremos que estourem! Isso parece bom! Empurre suavemente os balões juntos! Eles começarão a grudar uns nos outros! Funcionou! Os balões são tão fofos e macios! Quem precisa de brinquedos extravagantes? De onde ela tirou isso? Isso parece bem legal! Pelo menos eu tenho meus carrinhos! Vrum, vrum! Eu não preciso disso! Isso não serve! Não! Continue jogando! Sim! Ser rica me deixa com sede! Isso é interessante! Eu me pergunto como posso usar isso! Esse palito de picolé pode ser útil! Eu tive uma ideia! Enche o molde com água! Em seguida, adicione um pouco de corante alimentício! Dê uma boa misturada! Enche a cada seção do molde com água corante! Agora, coloque um palito de picolé em cada seção! Leve ao congelador! Você só precisa esperar que eles firmem! Ficaram ótimos! Não vejo a hora de experimentar! Mas não são pra comer! Vou usá-los pra desenhar neste papel! Vou começar fazendo um círculo! E agora algumas linhas ao redor! E um mimo pra mim! É tão gostoso! O que você está fazendo? Você nunca provou um picolé? Experimente! Por que não? Eu sempre fui uma artista! Uma bela nuvem fofa! Talvez eu também dê uma lambidinha rápida! Oh! Que gostoso! Ah! Espere! E vamos acompanhar com o refri! Caramba! Valeu! Que cheiro bom! Eu sei! Comece com uma tigela de vidro vazia! E despeje gelatina em pó e refrigerante nela! Você só precisa de uma pequena quantidade de gelatina! Então dê uma misturada! Mexa até que a gelatina dissolva! Em seguida, enche uma seringa com a mistura! Você vai precisar de um pop-it limpo! Vamos encher o pop-it com a mistura de refrigerante! Enche a cada bolha tomando cuidado pra não derramar nada! Deixa a mistura sentar! Depois de pronto, você terá guloseimas saborosas! O que você acha? Uau! Isso parece ótimo! Aqui está! Mal posso esperar pra comer! É tão gostoso! Eu estava procurando por isso quando fui tomar banho! Quá, 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 rapazinho! Deve haver algo que me agrade! Ah, já sei! Eu posso comprar um pouco de diversão! Eu só preciso esperar! O que você está fazendo agora? Ei, cuidado! Você é tão estranha! Isso deve resolver! Funcionou! Veja isso! Não é divertido? Eu amei! Há muito pra fazer aqui! Ei! Uhul! O que foi? Posso tentar? Por favor! Vai em frente! Não posso mostrar a ela onde guardo meu dinheiro! Eu tenho dinheiro suficiente! Tanto faz! Consegui! Olha esses ursinhos de pelúcia! Foco! Vou colocar isso na maleta! Por favor, funcione! É tão emocionante! Hã? O que é isso? Que decepcionante! Ou talvez não! Pegue dois pedaços de papelão e corte um quadrado de um deles. Coloque-os um em cima do outro. Pinte-os de cores diferentes e arredonte as bordas. Em seguida, pegue um pedaço de papel cartão branco. Desenhe um coelho. Todo coelho precisa de uma cenoura. Ele é muito fofo! Agora, um pouco de cor. Não se esqueça da cenoura! Tente ficar dentro das linhas. Essa cenoura parece suculenta. Corte o cartão em quadrados, assim. E comece a colá-los na moldura de papelão. Deixe um quadradinho livre. Agora, deslize as peças ao redor. E fiz um quebra-cabeça legal! Foi complicado, mas é muito divertido! Consegui! Não preciso mais dessa maleta. Vamos tentar novamente. Vai ser muito divertido! Vou colocar o unicórnio dentro do frasco. E implar com essa bomba. Uau! Vejam só! Agora posso encher ele. Vou começar com essas bolinhas de gel. Depois, um pouco de glitter. Vai ficar tão colorido! Brilho nunca é demais! Esse pinguim pode entrar aqui. Ah, já sei! Preciso de um pouco de slime. É tão elástico e pegajoso! Os Airpods são sempre uma boa ideia. Vou colocar um pouco de espuma de barbear. Uau! Esses brinquedos são tão legais! Eu poderia apertar o dia todo! Uau! Veja que incrível! Lá, lá, lá! Isso é muito divertido! Hã? Você viu aquilo? O relógio daquela moça caiu! Ei! Ei, moça! Você está falando comigo? Você deixou cair seu relógio! Você não quer perder ele, né? É tão bonito! Oh, que meninas boazinhas! Vocês merecem uma recompensa! Uau! De verdade? Obrigada! Tchau, meninas! Estamos ricas! Vamos! Precisamos colocar isso em um lugar seguro! Já sei! Rápido! Não podemos deixar ninguém ver! Vamos guardar as moedas aqui! Ninguém jamais vai encontrar! Principalmente ladrões! Espere a mamãe! Essa sala é tão empoeirada! A limpeza nunca acaba! Vou levantar essa almofada! Tato não é roubado! Dir para mim as economias para sapatos! Precisamos encontrar outro lugar! Mas onde? Já sei! É perfeito! Vou colocar minha moeda nessa caixa! Estou mais tranquila! Espere! Será uma boa ideia? Estou começando a me arrepender! Tive uma ideia! Podemos usar o Huggy Wuggy? Só preciso abrir a costura! Você está maluca! Não machuque o Huggy! Ela não falou sério! Precisamos esconder o dinheiro em algum lugar! Bem, não vai ser do Huggy! Mas eu tenho uma ideia melhor! Tenho um pedaço de papelão! Desenho várias formas aqui e recorto! Aplico cola quente nas laterais de um quadrado! E colo outro aqui! Faço o mesmo do outro lado para criar uma moldura! Coloco uma pequena peça na parte de trás da moldura! Essa peça pode ser colocada aqui dentro! Em seguida coloco outro quadrado aqui para formar uma caixa! Mas ainda não terminei! Preciso unir essas peças! Isso é tipo um quebra-cabeças! Eu gosto muito! Está na hora da decoração! Vou pintar! Agora preciso do meu lado artístico! Vou esboçar um desenho a lápis! Ficou bem legal! Então já posso passar a caneta! Agora posso acrescentar cor! Vai ficar ótimo! Só preciso seguir as linhas! É uma maneira fácil de desenhar! Não posso esquecer da coroa! Vai seguir um pouco de sombreado! Vai acrescentar volume! Depois vou cortar! Cortei a boca ao meio! Colo a cara do Blue Monster na parte superior da caixa! Veja o que eu fiz! O quê? Não é óbvio? Aqui tem um compartimento secreto! Pro nosso dinheiro, certo? Observe como ele come! Agora dou uma sacudida na caixa! E o dinheiro desapareceu! Muito inteligente, não é? Uau! Veja a mãe! Oi meninas! O que está acontecendo? Nada! Absolutamente nada! Vou continuar! Ela não suspeitou de nada! Uau! Esse livro é ótimo! Não consigo parar de ler! Ter um unicórnio seria legal! Quem me dera ter um... Tudo bem maninha? Veja o que eu tenho! Ei! O que é isso? É um imã mágico! Venha ver mais de perto! O que você está fazendo? Me dê esse livro! Não! Pare com isso! Peguei! Muito legal, não é? Loucura! Uau! Funciona em qualquer coisa! Inclusive em irmãzinhas! Não! Não! Você não pode fazer isso! Parece que preciso praticar mais! Vamos tentar de novo! Não resista! Sério, Stacy! Me deixe em paz! Por favor! Não faça isso! Pare! Vou contar pra mamãe! Tô falando sério! Não! 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 Te peguei! É forte, né? Me sinto tão poderosa! Quero experimentar! Ei! Tira essas mãos daqui! Não é pra criança! Nunca consigo me divertir! Não é justo! Você tá malvada! Agora me sinto mal! Ei, Mandy! O que é? Veja! Uau! Agora são dois! Você pode ficar com isso! Oh, não! Não seja assim! Vamos! Aceite! Não quero isso! Pode ficar com tudo! Tô tentando ser gentil! Já sei! Vou empilhar as bolinhas magnéticas Misturo algumas cores diferentes Vou usar uma folha de plástico pra fazer algumas lacunas Depois continuo! Agora eu posso remover essas bolinhas Acrescento os olhos Agora a próxima parte Vou construir as camadas Este será o corpo É muito divertido! Conecto essas partes Colocarei essa barra metálica sobre o corpo Agora posso fazer um tubo longo Coloco a cabeça e depois os braços Gostei do resultado! Ei, Mandy! Uh! Isso é pra mim? Eu amei! Obrigada! Eu sabia que você ia gostar Acho que podemos brincar juntas Mas eu quero que você fique! Continuaremos sendo melhores amigas Preciso ir Tanto com saudades Por que ela teve que ir? Sempre fizemos tudo juntas Sinto tanta falta dela Olhe pra nós Éramos tão felizes juntas Veja seu rosto em toda parte Meu coração parece tão vazio A vida é tão injusta Nós éramos tão felizes Acabei! Ficou perfeito! Tô ficando tonta Pegue, Mandy! Esse é o melhor dia da minha vida Vou lembrar disso a vida toda Espere! Já sei! Eu preciso de uma folha de papel alumínio E enrola em uma tira estreita Quero que se pareça com um fio Vou moldando uma figura E curvo ela um pouco Agora preciso de massa de modelar Essa vai ser a cabeça Agora faço os braços Só preciso amolecer a argila Em seguida passo sobre a estrutura É tão fácil! Uma perna está pronta Agora para a outra Só falta o corpo Preciso de um grande pedaço de argila Agora posso suavizar Depois disso posso acrescentar os detalhes Como os olhos Vou usar tinta para o outro olho Depois que a tinta branca secar Faço uma pequena pincelada com tinta preta Agora vou pintar a boca Que belo sorriso! Tá ficando legal! E agora a coroa Acho que está pronto Veja o que eu fiz, Space! Só preciso de mais um... Uau! Olha só esse quarto! É... É lindo! E que bela escrivaninha! Eu poderia ficar bem confortável aqui O que é isso? Um presente? Pra mim? Não precisava! Que barulho horrível é esse? Uau! Você ouviu esse solo de rock! Então, o que faremos agora? Acho que isso responde a sua pergunta O que você ganhou? Vamos abrir e descobrir! Porque a sua caixa é toda chique Algumas pessoas merecem coisas boas E outras não A vida é assim mesmo Uau! Olha só isso! Quanta coisa legal! Eu sei! Não sei por onde começar Tudo parece divertido Você se importa? O que? Você já ouviu falar de espaço pessoal, né? Eu só queria dar uma olhada Bem, você não pode É tudo meu Isso parece divertido É um pequeno dinossauro! O que será que ele faz? Um pirulito? Isso só melhora Hum, delícia! Ela ganhou brinquedos e doces? Preciso olhar a minha caixa Espero que eu tenha algo legal Aqui vai! Vou tirar a fita adesiva Hã? Está vazia! O que está acontecendo? Ah, que decepção! Tenho certeza que eu tinha um pirulito aqui Onde está? Hum, o que é isso? Ah, não! Isso não serve Aqui está! Que nojento! Não consigo comer isso! Estou com muita inveja agora! Eu nunca ganho nada legal! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar essa embalagem! Não preciso mais disso! Me dá isso! Ei! Isso é meu! Farei um furo no fundo do recipiente E em seguida passo o pirulito por ele Serve perfeitamente! Dá só uma olhada! Uau! Isso é muito inteligente! Posso ter meu pirulito de volta? Ah, agora é meu pirulito! E é gostoso! Quando terminar só preciso fechar a tampa Isso evitará que meu pirulito fique sujo Tudo bem, eu tenho outro pirulito O dinossauro pode segurá-lo pra mim Hum, tive uma ótima ideia! Toma essa! Ei, pare com isso! Então é assim, né? Sim, é! Olha só isso! Uau! Isso é um mega pirulito! E é todo meu! Isso é ótimo! Vamos nos divertir! Pronta? Vai, vai, vai! É tão hipnótico! Não consigo tirar meus olhos disso! Mas você sabe o que é ainda mais divertido? Esse incrível brinquedo de bolhas! Uh, tão glamouroso! Aposto que você gostaria de tê-lo! Eu quero! Ele pode ser seu! Sério? Como? Me diga! Eu também quero! Mas esse é um sonho impossível! Deve haver uma maneira! Ahn, Mickey? Ei! Sim? Você está vendo isso, né? Não acredito nisso! Estava aqui o tempo todo! Esse é meu dia de sorte! Vou precisar dessa tigela! Esses podem ir embora! Vamos precisar de bolhas! Vou adicionar isso na tigela! Acho que esse tanto deve dar! Vamos fazer bolhas! Vou mergulhar o brinquedo na tigela! Ele precisa estar todo coberto! Vou me divertir com isso! Acho que estou pronta! Uou, está funcionando! Olha só! Bolha é só a receita da felicidade! Isso é ótimo! Quero fazer bolhas! Mas como? Espere! Talvez se eu... Acho que consigo! Posso usar esse canudo! Vou pegar o da Mickey também! Ah, acho que vou precisar de muito mais! Isso deve ser suficiente! Vou mergulhar na tigela! Quero cobrir todos os canudos! Agora preciso de um secador de cabelo! Veja isso! Uhul! Sou a rainha das bolhas! Uou! Essa coisa é a mais legal que eu já vi! Não pare, Mickey! Precisamos de mais bolhas! Deixa comigo! Esse unicórnio é o máximo! Estou arrasando! Você se importa? Ei, para com isso! Uou! Rocky! Para de enfiar isso na minha cara! É sério! Estou atrasada para o show! Vou precisar dos meus óculos de sol! E toda estrela do rock tem uma jaqueta de couro! Vou sair daqui! Finalmente! Consigo me ouvir pensar! E agora ela se foi! Posso ter um tempo para mim! Esses óculos são muito bonitos! É hora de relaxar! Assim está melhor! Boa noite! Vocês estão prontos para arrasar? Sabe, eu deveria cuidar do meu bronzeado! Essa é a vida! Preciso fazer isso mais vezes! Que público bonito! Vou tocar uma música nova! Ufa! Está ficando quente aqui! Preciso me refrescar! Ainda bem que tem essa garrafa de água! Vamos lá! Tchá lá 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 lá! O quê? Ah, yeah! Lá lá lá! Solo de guitarra! Vamos tentar de novo! Firme! Uhul! Quero ver vocês pulando! Hora de encerrar com estilo! Obrigada! Eu amo todos vocês! Compre meu novo álbum! Uau! Que show! Talvez tenha sido o melhor até agora! O que aconteceu aqui? Sério? Sinto muito! Eia! Isso acontece o tempo todo! Não se pode conter a música! Ela é imparável! Isso nem sequer faz sentido! Espere! O que é isso? É exatamente o que eu preciso! Vai resolver todos os meus problemas! Primeiro eu preciso remover a garrafa! Posso encher com a minha água! Isso deve dar! Agora eu preciso fixar o dispensador! Basta girar! Preciso garantir de que está seguro! Vou colocar essa xícara aqui! Agora pressiono a alavanca! E está enchendo a xícara! É muito fácil de usar! Um copo de água cairia bem agora! Todo aquele canto me deixou com sede! Muito refrescante! Posso tomar um pouco? Não! Pegue sua própria água! Isso é muito injusto! Mas talvez eu possa fazer algo! Vou precisar de uma garrafa e um copo! Começarei colocando a garrafa dentro do copo! Em seguida preciso decorá-lo! Vou usar esse elefante fofo! Agora preciso fazer um furo! Vou colocar onde a tromba do elefante estaria! Ele precisa passar pelo copo e pela garrafa! Agora posso empurrar um canudo pelo orifício! Vou adicionar água à garrafa! E está pronta para ser usada! Mas que... Uau! É, eu estava esperando por essa reação! Quando tiro a tampa, a água sai! Muito legal, não é? E foi muito simples de fazer! Uau! Estou muito impressionada! Ai, que delícia! Saúde! Acho que vou tomar outro drink também! Você é tão lindo! Você me deixa tão feliz! Ah, o que é isso? Por que você tem essa foto? Espere! Ele é meu! Não! Ele é meu namorado! Bem, vou surpreendê-lo com um presente! Sério? Ah, bem! Eu também ia fazer isso! Vai ser muito romântico! Sim, claro! Já pensei sobre isso! Ele adora jogos! Eu sei disso! Viu? E eu vou dar um pirulito! É só isso? Isso é tudo que você tem? Eu comprei um refri! Ah, eu também! Parece que sua caixa está ficando bem cheia! Ainda não terminei! Tenho balões! Isso não é grande coisa! Hum, são meio pequenos! Esses são balões! Mas, mas... Cara, meu presente é melhor! Achei que ele gostaria disso! Espera! Eu sei como consertar isso! Preciso pegar algo na minha caixa de brinquedos! Isso vai resolver tudo! Primeiro, preciso prender esse carrinho! Em seguida, coloco o balão sobre ele! Vou empurrar isso! E o balão vai se inflar! Essa engenhoca faz todo o trabalho pesado! Uau! Onde você esteve esse tempo todo? Não quero estourá-lo! Vou amarrá-lo ao resto dos balões! Né, né? Isso ainda não acabou, Mickey! Hum, acho que sim! Ele vai adorar! Não posso deixar isso acontecer! Preciso fazer algo! Espere! Já sei! Posso usar o refri! Bem, a garrafa! Primeiro vou tomar um drink rápido! Ah, sim! Essa é a parte boa! Hora de começar a trabalhar! Colocarei um funil na garrafa! E despejo o bicarbonato de sódio! Não preciso de muito! Ok, já chega! Agora vou colocar vinagre! É por isso que estou usando um funil! Não quero fazer bagunça! Fecha todas essas bolhas! Colocarei rapidamente um balão sobre a boca! E o gás vai inflarar! Olha só isso! Acho que está pronto! Vou apertar o balão e tirá-lo da garrafa! Fiz o mesmo com os outros! Isso sim são balões! Você está brincando comigo! Eu estou com inveja! Você ganhou! Eu só queria fazer algo especial! Oh, não chore! Ei, pegue um balão! Ai, obrigada! Sem problemas, amiga! Ah, como isso é satisfatório! Eu amo ouvir as bolhas estourando! Ah, isso! Ei, o que você está fazendo? Devolve! Tem razão! Isso é muito bom! Está brincando! Você tem todos esses brinquedos? Me dá! Ah, não! Não dou! Solta! Ah! É tudo culpa sua! O que está acontecendo? Onde? Onde estamos? Olha essas roupas! Estou tão glamourosa! O que é isso? O que é isso? Eu pareço uma mendiga! Que demais! Amei essa maquiagem! Ah, realmente combina com o meu tom de pele! O que foi isso? Que nojo! Ei, dá licença! Algumas pessoas não têm educação! Meu nome é Stacy! Sou muito linda! Não tenho tempo pra inveja! Estou focada nesse glitter! Mas o que eu vou fazer com isso? Ah, já sei! Preciso de algo mais! Ei, mordomo! Ah, são perfeitos! Se eu der uma apertadinha, salto um animalzinho! E é onde entra o glitter! Vou derramar o glitter dentro da árvore! Parece divertido! E então espremo! Preparar? É muito divertido! Tá chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Ela está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento! Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem! Um monte de tralha velha! Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico! Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera! Já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido! Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele! Quero que pareça madeira! E coloco um balão cheio dentro do tubo! Aí uso a parte amarrada pra puxar! Cortei a cartolina em forma de patinhas! E vou colar por dentro do tubo! Agora desenho um rosto no balão! Quero que fique bem fofo! Então dou uma apertada! É muito divertido! Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho! Vamos! Deve ter alguma coisa útil aqui dentro! Eca! Quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso! Espera! Achei! É bem o que preciso! E com certeza posso usar isso! Vou começar com papelão! Quero desenhar algumas formas! Depois recorto! Aí pinto de amarelo! As ranhuras vão permitir que eu junte as peças! Depois preciso da capinha de DVD! Vou colocar a capinha no papelão! E agora posso usar a criatividade! Tem essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone! Ponho o celular sobre o papelão! Posso usar o reflexo pra desenhar o cãozinho! É mais fácil do que desenhar a mão livre! Agora posso colorir! É bem fácil! É a única matemática que gosto! Ei, parece legal! Eu quero um também! Dinheiro sempre resolve tudo! Uh! Devagar! Quero algo mais tecnológico! Você fechou um bom negócio! Você sabe o que fazer! Boa sorte! Eu sempre quis viajar! Isso vai ser tão empolgante! Aham! Devia ter trazido a câmera! Ah! Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta! Acho que tô conseguindo! E se encontrar um alienígena? É melhor ficar à vontade! Uh! Eu devia pegar uma dessas cadeiras pra jogar! Uau! Que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento! Motores funcionando! Hora de lançar! Uau! Que rápido! E te vejo em breve! Ah! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem! Cadê os saquinhos pra enjoo? Ei! Dá pra ver a minha casa! Uau! Olha isso! Deixa a gente parecendo tão pequeno! Uau! Incrível! É tão lindo! Preciso encontrar um local pra pousar! Hum! Aquele pode ser! Esse é um pequeno passo para Mickey, mas um salto gigantesco para o One Two Three Go! Imagina se eu caio! Seria muito constrangedor! Que altura será que consigo saltar? Aqui vai! Uau! É o melhor dia da minha vida! Ei! Um robô! Não se mova! Você vem comigo! Eu estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar pra nave! Ei! Finalmente estou de volta! Isso é pra você! Espero que goste! Tá brincando! É perfeito! Isso é pra você! Valeu muito a pena! Hum! Dinheiro! Vou testar! Por que vão fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim? Faça sua parte, carinha! Uau! A tecnologia é incrível! Olha! Ele está fazendo um desenho! O que será que é? É como ter meu próprio artista particular! Ai, que fofo! Vai ser uma obra de arte! Agora vou colorir! Vai ficar ótimo! Depois vou adicionar amarelo no rosto! Isso deveria ficar em uma galeria! Um lindo nariz vermelho! Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim! Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos! Quem? Hum! Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco pra mim! Não posso falar comendo! Me dá! Me dá! É legal! Não! É delicioso! Nunca vou cansar de comer isso! É o que mais adoro! Sobrou uma! Corrigindo! Tinha uma sobrando! Não podemos esquecer das migalhas! Hum! Saboroso! Minha nossa! Foram os melhores! Eu só queria ter comido mais! Pelo menos temos refri pra fazer descer! Espera! Você tem refri? Eu não! Hum! Tão refrescante! Realmente acertou em cheio! Tô com inveja agora! Eu precisava disso! Tava tão, tão bom! Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer! Ei! Toma aí! Experimente! Não! Não vou tomar daí! Qual o problema? Ah! Tá! Entendi! Você prefere um copo, é? Posso servir! Bom proveito! Tá de brincadeira! Tira isso de perto de mim! Qual o seu problema? Preciso fazer uma ligação! Alô! Preciso de ajuda! Uau! Que rápido! Isso vai matar minha sede! Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante! Oh! A bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída! Então adiciono essa torneirinha e a água sai! Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto! Ah! Tava muito bom! Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal? Vou empurrar a garrafa pra dentro do copo! Então coloco um canudo! Ele tem que passar através do copo e da garrafa! Aí dobro levemente! Esse canudo é muito comprido! Então vou cortar o excesso! Ah! O que é aquilo? Você pode usar o meu copo! Uau! Valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai! Vou experimentar! Hum! Hum! Que bom! Espera! Toma! Pode ficar! Realmente me abriu o apetite! Hum! Espera! Mickey! Isso não parece bom! Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana! Você não sabe o que tá perdendo! É uma delícia! Espera! O que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável! É isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar! Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar! Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte! Assim! Então coloco o fatiador em cima! Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos! Tem até um lugar pra molho! Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas! Você tá parecendo assim! Eu tenho um garfo e uma faca! Hã? Do que você tá falando? Espera! Eu sei que você tá impressionada! Ah! Vou te mostrar! Para com isso! É bem o que preciso! Torci os dentes do garfo! E ele vai fatiar minha banana! Olha isso! Dá até pra pegar com ele! Prefiro usar minhas unhas! Uh! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que tô fazendo! Você vai adorar! Tá maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Uh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que tá pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele tá crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Hum! O cheiro tá incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! Estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl? O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! É muito chato! Ou já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Eu não quero! Me deixe em paz! Você precisará do banheiro, querida! Tá! Hã? O que foi isso? Oi, babá! Volte para o vaso! Não é justo! Ah! Espera! De novo, não! Posso ajudar? Não dá pra continuar fazendo isso! Vou deixar você pensar! Até mais! Deve haver algo que eu possa fazer! Ou já sei! Que nojo! Não vou comer! Prefiro brincar com isso! É sim! É sim! Olha o que eu tenho! Você está com fome, senhor Flamingo? Aqui está! Você está gostando! Uh! 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 Ele está comendo de verdade! Mas ele precisará ao banheiro! Sem chance! Eu tenho que ver! Ele vai mesmo fazer cocô? Fique à vontade! Faça a sua parte! Uh! Você precisava disso! Tudo bem aí, hein? Uau! Ele está fazendo cocô! Eu também quero fazer cocô! Boa, menina! Você pode ir! Eu vou ficar bem! Somos só você e eu, senhor Flamingo! Que garota esperta! Uh! O que você comeu? Meus olhos estão ardendo! Estou feliz por ter uma mão firme! Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Uh! Eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah! Eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh! Ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina! Bem assim! Oh! Agora é só ligar e deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeça a máquina! Hã? Quem é o bonitão? E aí, baby? Uau! Que dia de compras! Eu comprei tanto! Gastar tanto dinheiro me deixou com sede! Ah! Eu quero algo para beber! Ah! Tão perto! Ufa! Consegui! Ah! Que irritante! Parece que você precisa de ajuda! Ah! De onde você veio? Olha isso! Ei! Não é grátis! Que tal assim? Foi bom fazer negócios com você! Uh! Emocionante! Onde ela foi? Ah! Quem se importa? Ok! Vamos experimentar isso! Basta abrir... E colocar o refri em cima! É melhor eu pegar as minhas coisas! Uau! Eu realmente comprei muito! E meu refrigerante pode ir no porta-copos! Muito melhor! Ok! Sei o que posso fazer! Você vai perder, Cheryl! Aham! Aham! Já ouvi isso antes! Olha todos aqueles brinquedos e acessórios! Eu quero todos! Eu quero todos! Já são meus! Preparada? Já! Ah! É difícil! Ah! Eu ganhei! Ah! Ah! Não sei! Uau! Olha que sala de jogos incrível! E essa caixinha de brinquedos! Ah! Eu adoro estourar plástico bolha! Essa sala de jogos é tão monótona! Oh! O que tem nessa caixa? Puppets? Que chatice! Ah! Acho que não tem nada de divertido pra fazer aqui! Quer brincar com meu plástico bolha? Não! Obrigada! Tem que ter algo nessa caixa! Esses carros de brinquedos são ótimos! Vrum! Você tá de brincadeira? São idiotas! Estes brinquedos são impressionantes! Sim! Eles se transformaram em unicórnios! Uau! Isso é incrível! Talvez os meus também possam se transformar! Aqui estão eles! Ah não! Não funcionou! O que eu posso fazer? Isso me fez sentir mal por ela! Ei, olha! Você pode ter este carro como parte do meu unicórnio! Pra mim? Mesmo? Muito obrigada! Vou transformá-lo novamente em um carro! Uau! É um carro com uma aparência tão legal também! Ei! Quer fazer eles colidirem? Sim! Esse é um brinquedo tão legal! Hum! Que bola é essa? Uh! É divertida! Dá uma olhada nessa! É toda mole! Uau! Isso é realmente legal! Você tem muitas coisas legais! Eu sei! Eu adoro apertar! Imagina o que acontece se eu puxar uma das bolhas! Uh! Isso estica até aqui! Ah! Oh não! Rasgou! Droga! Estragou completamente! Olha o que aconteceu com a minha bola de apertar! Ah! Ah não! Terrível! Espere um segundo! Acho que tem uma solução! Vou pegar um balão e cortar a ponta! E mais outros buracos também! Ok! Vou precisar de outro balão! De uma cor diferente também! Vou encher este balão com água! Ah! Vou adicionar um pouco de glitter e outros brilhos também! Vou misturar e amarrar! Certifique-se de que está bem fechado! Sim! Funcionou! E é lindo! E aí! Aqui está! Eu fiz pra você! Sem chance! Esse é tão legal quanto o outro! E também é brilhante! Muito obrigada! Amei isso! Hum... O que mais tem aqui? Hum... Parece que pode ser interessante! Uou! Parece um show de luzes! Olha! Olha aqui! Está começando a voar! É quase mágico! Então incrível! Eu vou lançar! Sim! Está voando! Ei! Tira as mãos! Esse é o meu spinner voador! Certo! Tudo bem! Ah! Eu tenho papel de dobradura! Sim! Acho que posso fazer algo com isso! É hora de dobrar papel! Agora vou dobrar este canto para o centro e o outro também! Legal! Essa dobra é um pouco mais difícil! Tenho que ter certeza de que está corretamente alinhada! Certo! Agora vou abrir novamente e dobrar a ponta para cima! Está ficando um pouco mais complicado! Agora preciso fazer outra dobra longitudinal! Está começando a ficar bom agora! Sim! Pronto! Fiz um avião de papel incrível! Vamos fazer um teste de voo! Uou! Legal! Está voando tão bem! Olha! Confira! Aí vem! Pato! Está subindo realmente, né? Ei! Spinner! Espera! Quem precisa de um spinner quando você tem um avião de papel legal? Esses são tão molinhos! Preciso de uma bebida! Que refrescante! Mas agora tudo se foi! Bem, não preciso mais dessa garrafa! Uau! Ela está bem amassada! Ei! Isso me deu uma ótima ideia! Vou tirar a tampa da garrafa! E colocar um pouco de sabonete líquido na água dentro! Isso deve ser o suficiente! Agora um pouco de corante alimentar! Eu só vou pôr um pouco na garrafa! Uau! É tão legal misturar isso com a água! Ficou bom! Agora é agitar para misturar! Ok! Agora preciso me livrar da espuma! Vou espremer lá para fora! Tampo! E agora posso amassar a garrafa! Sim! Meu plano funcionou! Ei! Olha o que eu tenho aqui! Hã? Do que você está falando? Fiz garrafas coloridas e macias! Uau! Ok! Que tal trocar por essa melancia com você? Hum! Bem, acho que sim! Afinal, tenho duas! Sim! Tão mole amassada! Agora eu tenho uma garrafa e uma melancia molinhas! Quase pronto! Sim! Fiz uma raposa de origami! Eu amo raposas! E também adoro fazer dobraduras! Não consigo fazer isso! Estou tão frustrada! É tão difícil! Sem chance! Veja todos os que ela fez! Que lindos! E o meu é apenas lixo! Eu nem quero mais ver o meu! Estou farta de dobrar papel! Vou empilhar os meus pop-its! E aqui está o último! Sim! Consegui! Uau! Você tem tantos pop-its! Poxa! Apertar os pop-its parece ser muito divertido! Hum! Será que posso fazer algo parecido com papel também? Eu tenho uma tesoura, então vou tentar! Um pedaço de papel se transforma em quatro! É hora de começar a dobrar! Vou começar por aqui! Canto a canto! E agora faço o mesmo na outra direção! Quero ter certeza de que as dobras estão exatas! Ok! Agora posso abrir de novo! Essa próxima dobra é um pouco complicada! Mas o papel deve abrir facilmente por causa dos vincos! Mais algumas dobras de canto a canto! Elas não são tão difíceis! Isso é bom! Agora essa ponta precisa ir até o centro! Ambas as extremidades e os dois lados também! Então tenho que abrir e fechar do outro lado! A ponta volta para o meio novamente! Agora use um palito para abrir esses cantos! Primeiro um! E agora o segundo! Legal! Está funcionando! Agora vou dobrar este lado para dentro! E faço o lado desse outro bolso também! Excelente! E vou dobrar essa parte de cima também! Estou quase terminando! É hora de abrir! É tipo uma caixinha! E agora vou fazer muitas outras! Tcharam! Quase um arco-íris de cores! Ufa! Olha o que eu fiz de papel! Viu? São pequenas caixas moles! Um pop-it de papel! Você está brincando comigo? Eu odeio dobrar papel! Ufa! Uh! Isso estica e se enrola! Vou fazer algumas listras na cauda do meu gatinho! Isso me deu uma ideia! Cuidado! Aí vem um pequeno verme! Pare! Estou tentando desenhar! Isso vai ser uma grande brincadeira! Ah! O quê? Dê uma olhada! Parece selvagem! E parece um telescópio também! Tanto faz! Agora, se você não se importa, estou voltando para a minha arte! Pronto! O que acha disso? Ah! Nada impressionante! Eu também posso fazer isso! Veja! Vou curvá-los e fazer formas! E então conectar as extremidades também! Pronto! Uh! Esse triângulo ficou ótimo! Tcharam! Certo! Vamos tentar algo mais parecido com isso! Um sinal de infinito! Perfeito! Aqui! Que tal este? Você está brincando? Esse é ainda mais fácil! Basta conectá-los e abrir assim! E depois é só torcer! Uh! Faz ondas! Mas veja, eu fiz! Sim! Tudo bem então! Bom trabalho! É hora de um mais difícil! Que tal uma espiral? Ok! Acho que isso também é fácil! Vou começar esticando isso mais um pouco! Aí vamos nós! Ok! Hora de reuni-los! Vou torcê-los juntos como no desenho! Uh! Posso ver? Por favor! Certo! Claro! Aqui está! Sim! Agora fecha os olhos! Fechar meus olhos? Bem! Acho que posso! Hihi! Isso vai ser ótimo! Ei! Finalmente eu posso desenhar em paz! Essa foi a caminhada mais longa de todos os tempos! Espero que minhas chaves estejam aqui! Hã? Hmm... Oh não! Quem ela vai pegar? Eu não! Por favor, não! Hã? Não é isso! Hmm... Oh não! Como vamos nos esconder? Um biscoito? Delícia! Espera! Vem pra cá! Ah! O quê? Enfim! Não tem saída! É isso! Eu te amo! Ufa! Graças a Deus! Lar doce, lar! Oh! Não está funcionando! Ai! Qual é? A chave certa tem que estar aqui! E... O que é isso? Uma quentinha? Meu gosto refinado é muito evoluído! Ei! E aí, mano? Vem aqui! Uhum! Só preciso da minha caneta! Olá! O que posso fazer por você? Eu não sei! Algo que seja bom! Não precisa dizer mais nada! Gosta de doces? Ah... Não! Não é bem isso! Entendido! Muito apetite! É? Oh! Não é bem isso! Preciso de algo mais substancial! Posso pagar! E bem! Viu? Ok! Não diga mais nada! Que tal isso? É mais gostoso do que parece! Acredite! É algum tipo de brincadeira doentinha? Sério? É de comer! Sério? Obrigado! Tem aquele doce azedinho aqui? Que especialidade tenho aqui! Exatamente o que eu esperava! Já tô com água na boca! Hum... Ah! Faz cócegas! Delicioso! Agora vamos mergulhar! Seja gentil! Hum... É tão macio! Agora vai ficar ainda melhor! Vou com tudo! Hum... Tão bom! Que língua molhada! É como estar em um lava-jato! Hum... Hum... Ah! Já acabou! Hã? Minha cabeça! Prontinho! Ei! Por favor! Diga que você tem mais um! Pode ficar com tudo! Hum... Parece um bom negócio! Tadá! Doces pra semana toda! Aqui vai! Uau! Muito obrigado! Não! Eu é que agradeço! Uau! Ufa! Com certeza tá ficando quente aqui! Ok! Já tá na hora de termos uma garota aqui! Uau! O quê? Hã? Uma garota? É bem... Oh! Você não tava mentindo! Uau! Certo! Hora de começar a suar! Ufa! Por onde começar? Uuuh! Ah! É muito pesado! Nossa! Ah! Aposto que ela vai querer namorar comigo! Ufa! O aquecimento tá funcionando! Até suando ela é adorável! Olha só como ela tá brilhando! Uau! Meu coração tá completamente acelerado! Já chega! Um... Dois... E ela tá pulando! Saltando muito! Olha só como ela salta! Ufa! O sangue tá bombeando agora! Deixa comigo, gente! O Jake com certeza tem a manha! É contigo, cara! Ahem! Quero uma ajudinha! Uh! Tem um cheiro estranho no ar! Sem chance! Oh! Cara! Essa menina tá podre! Caramba! Uh! Nada bom! Esqueci de colocar meu desodorante pela manhã! Mas... Ei! Antes tarde do que nunca! Preparado? Vamos nos livrar desse fedor! Uh! Tá muito molhado! E meio piniquento também! Ah não! Acho que acabou! Uh! Uou! Será que sobrou um pouco? Nossa! Oh, cara! Quero me certificar de que tenho bastante! Eu não sabia que essa coisa não estaria vazia! Ufa! Você tá bem aí embaixo? Ah! Ah! Tanto faz! Aqui! Posso te ajudar! Você tá bem? Você tá bem? Uh! Uh! Você me assustou por um segundo! Olha! Por favor, que esteja melhor! Por que você não me ajuda com minhas flexões? Sem desmaios desta vez! Uh! Alguém deixou um desodorante aqui! O que é ótimo! Porque meu sovaco tá fedido! Ah! Uau! Esse filme é assustador! Mas eu adorei! Eles vão ficar presos lá pra sempre! Oh, não! Por falar em banheiro! Eu tenho que ir! Tempo é essencial! Avante! Vamos lá! O trono de porcelana! O trono de porcelana é todo seu, querida! Apenas use e dê descarga quando terminar! Ok, querida? Aham! Pronto, querida! Não tenha pressa, certo? Eu chamo quando terminar! Mas primeiro... Você sabe... O que é isso, papai? Não! O importante era o banheiro! Nós não pescamos no banheiro, bobinha! Isso é loucura! Você se senta bem aqui, viu? Igual a você? Tá bem! Muito bom! As coisas estão terrivelmente quietas! Ah! Olha, papai! Não! Ufa! Isso é estressante! Sem plantar bananeiras! Você deve usar o papel higiênico! Aham! Acho que posso fazer isso! Ok, fique aí! Por favor, sem gracinhas! Hã? Papai, fiquei presa! Ah, nossa! Como isso aconteceu! Ok, por favor! Só use o banheiro! Hahaha! Hilário! Com licença! O que aquela coisa acabou de dizer? Espere! Este brinquedo pode nos ajudar! Vamos ver! Hã? Aqui! Faça como o seu amigo Flamingo! Ele vai ao banheiro como você! Viu? Observe! Ele bebe um pouco de água! Uh! Hã? Hum! Hum! Ei! Eu também bebo água! Sim! Mas ela tem que sair em algum momento! Legal! A água tá passando por mim! Uau! É incrível! E olha! O xixi tá saindo agora! Acho que é minha vez! Mas eu preciso de um pouco de privacidade! Mas... Eu entendi! Uh! O trabalho em equipe faz tudo funcionar! Uh! Legal! Eu me sinto muito bem nesta manhã! E tô mesmo muito bem! Bem, suponho que esses dentes poderiam ficar melhores! De onde saiu essa gosma amarela? Eca! Acho que preciso escová-los! Com essa tal de pasta de dente! Quer dizer... Eu acho que é isso! Espere! Já sei! Você pode me ajudar, certo? Você vai aqui! Ajuste perfeito! Ah! Sou assustador! Uau! Hehehe! Você deveria estar com medo! O que é isso? Eu deveria experimentar! Vamos fazer esses dentes brilharem, baby! Ok! Vamos espremer um pouco disso aqui! Com certeza a cor é bem interessante! Quem disse que o arco-íris fica só no céu? Gosto de ter os meus bem pertinho de mim! Vou despejar essa solução dentro dos frascos de água colorida! Afastem-se se não quiserem molhar os pés! Uau! Olha só pra isso! É maravilhoso! É como uma cachoeira de arco-íris! Eu poderia passar o dia admirando isso! Então, ah... Quem vai limpar essa bagunça? Parabéns pra mim! Hoje vai ser o melhor dia da minha vida! Uh! Você veio! Claro! Eu trouxe aqui esse Missy! Feliz aniversário! Que seu dia seja lindo! Ei, Mandy! Vem cá! Você tá tão fofucha! Por favor, para! Feliz aniversário! Te vejo mais tarde! Uh! Que nojo! Não sou muito fã de pessoas! E o que é isso? Eu só gosto do Huggy Wuggy! Ei, Mandy! Olha o que eu trouxe! Como você adivinhou! Eu adoro ele! Vamos brincar! Nunca me senti tão feliz! É o presente perfeito! Oh! E eu trouxe flores! Toma isso! Muito obrigada! Amigos são pra essas coisas! Trouxe o presente totalmente errado! Feliz aniversário, Mandy! Ah, o que é isso? Tinha isso daqui! Mas eu mesma que escolhi! Não posso deixar isso acontecer! Já sei o que fazer! Tenho alguns balões! Só preciso encher! Uh! Ainda bem que comi aquele burrito no almoço! Oh, sim! Que coisa boa! Agora é só modelar o balão! Tomara que não estoure! Mais uma torcida e... Pronto! Ei, Mandy! Olha o que eu trouxe! Uou! Veja isso! É incrível! Que cheiro é esse? Eu mesma que fiz! Espero que goste! Gostar? Eu amei! É tudo que sempre sonhei! Olha só pra isso! É maravilhoso! Tô tão feliz! Isso não é justo! Mas tive uma ideia! Uou! Maravilha! Tá comendo confete? Tá em toda parte! E tem gosto de... E tem gosto de... Peido? Agora fiquei confuso de verdade! Espera! Meu balão! Já era! Ah, é... Sério! Vocês não estão sentindo esse fedor? É nojento! E agora? Bora comemorar! Uau! Olha a Kissy dançando! Aham! Mas o Hug dança melhor! Ele tem gingado! Veja! Ele quer dançar com a Kissy! Que romântico! Eles formam um lindo casal! Uhul! Vamos, Stacy! Bora cantar! Uhul! Lá lá lá! Oh, ei! Tchup tchup! Pegue o microfone, Huggy! Que voz linda! Vamos ficar famosos! Pode apostar, amiga! Olha nossos bailarinos! Não dá pra competir com eles! Ah, preciso de uma pausa! O que será que tá passando na TV? Ei, como vai? Bem-vinda ao programa! Tenho grandes planos e muita diversão pra você! Uau! Saca só isso! Olha a dancinha! Ele é bom! Vamos ver de que tamanho essa bola vai ficar! Gigante! Você já viu algo assim? Uau! Que maravilha! Uou! Tô voando! Que vista! Tô vendo a minha casa! Isso me deu uma ideia! Preciso de um papel cartão azul! Agora é hora de desenhar! Quero criar um Huggy Wuggy! Espero conseguir fazer um! Estes são os olhos! Agora vou fazer os pelos! Preciso fazer esta parte com cuidado! Ok, tá ficando bom! Agora é só colorir! Este vermelho é perfeito para os lábios! Vou usar amarelo para as mãos e para os pés! E agora? É melhor pintar os olhos! Vou caprichar! Quero que fique bonito! Vou deixar um pequeno círculo no meio! Ok, tô quase acabando! Já posso cortar! Preciso de um balão para a próxima parte! Vou encher e passar pelo furo da boca do Huggy! Piso um segundo contorno para ele e vou colar um no outro usando fita adesiva! Aí quando eu espremer, o balão vai sair! É exatamente o que eu queria fazer! Ficou super legal! Eu poderia apertar isso o dia inteiro! Espero que tenham gostado, pessoal! Uou! Vocês precisam ver isto! É um conteúdo exclusivo! A Stacy tem algo especial para mostrar para vocês! Vamos lá! Não! O meu celular! Por favor, não quebre! Foi sem querer! Me desculpa! Olá, chapéu! É preciso ficar aquecida! Legal! Hum... Tem certeza de que precisa disso? Está quente! Eu vou caminhar! Mesmo? Vestida assim? Hã? Hã? Estamos no meio de junho! E daí? Não, querida! Está muito quente! Ou será que não? Teremos que fazer nossa própria neve! Usando amido de milho e água! Agora é só misturar tudo! Ok! Dê uma olhada! Legal! Olha só pra isso! É sólido! E depois derrete! Como se fosse neve de verdade! Achei que você iria gostar disso! Mais alguns pontos e eu ganho! Vamos lá! Mantenha seu foco! Quase lá! Ei! O que aconteceu? Sem internet? Não é justo! Então vou jogar aqui! As coisas já estão melhorando! Ah, sim! Lá vamos nós! Pegue ele! A internet de novo? Vamos lá! Vamos nos recopor! Uf! Ridículo! Ah, bem! O quê? Sem bateria? Sério? Urgh! Querida? Uh! O que aconteceu? Sem bateria! Sinto muito, querida! E quanto a isso? A diversão está a caminho! Trazida a você por papelão! Do jeito certo, o papelão pode fazer qualquer coisa! Está vendo? Perfeito! Agora junte tudo! E prenda tudo com essa corda! Essa parte pode ser um pouco complicada! Mas conseguimos! E você é a protagonista! Quer jogar? Não estou entendendo! Observe! Os controles estão aqui, entendeu? Uau! Deixa eu experimentar! Divirta-se! Uau! Isso é divertido! Minha gamer está crescendo! Ei, turma! Hoje estamos cozinhando! Vocês precisarão de macarrão e água fervente, ok? Água fervente? Você está realmente ouvindo isso? Não me faça bocejar! Ei! O que está olhando? Eu também tenho um celular, ok? Acrescente o sal! Ei! Vocês nem estão ouvindo! Olá! Ei! Esse vídeo é muito bom, né? Olhos aqui em cima! Agora! Uh-oh! Sim! Seu teste é fazer essa massa! Chefs, liguem seus fogões! Vai! Eu estarei assistindo! Comecem a cozinhar! Não olhe pra mim! Tenho algo melhor na mente! Vou preparar essa refeição sozinha! Chegou a estrela do show! O que é melhor do que ketchup! Com pepperoni extra, é claro! É hora de fazer chover! Hum! Parece muito bom! Agora um pouco de tempero! Ela fez sua própria pizza! Eu posso fazer isso! Mas eu gosto mais de sanduíches! Ah, sim! Hum! Hum! Que delícia! Vem pra mamãe, pepperoni! Tem que ter ketchup! E sem mais nem menos! Está pronto! Hum! Uh-oh! Ah-ah-ah! Sim! Oh! Oh, não! Por que eu tinha que espirrar? Uf! Desculpe! Vou te ajudar! Pegue isso! Massa? O quê? Basta colocar um pouco e mexer! Ah, obrigada! É hora de mudar essa sorte! E primeiro estamos adicionando mel! Ótimo! Isso deve ser suficiente! Agora adicione uma xícara de água! O que vem a seguir? Um pouco de gelatina pura! Depois não se esqueça de mexer! Ótimo! Lembra do macarrão? E insira-o de modo que ele perfure a superfície! Aí! Quase pronto! Parece uma colmeia, está vendo? Que fofo! Gostam disso, abelhinhas? Usamos até mel de verdade! Missão colmeia é cumprida! O meu também já está pronto! É isso aí! Acabou o tempo, turma! Vamos vê-los! Hum! Parece delicioso! Mas nada de macarrão! Não! Mas esse aqui? É muito criativo! Muito bom! Aplausos pra ela! Sim! Acertei em cheio! Oh! Tanto faz! Que surpresa maravilhosa! Tem uma coisa pra você! Espero que você goste! Oh, nossa! Que emoção! Mal vejo a hora de abrir! Uau! Você comprou um relógio pra mim? Que demais! Não acredito! Me ajuda? Claro! Ah, não sei não! Acho que não é o meu estilo! Bem, você gostou? Sim, claro! Ah, bem... Desculpa, Molly! Você não gostou? Não é rosa o bastante! Oh, não pensei nisso! Estraguei seu aniversário! Espera um pouco! Posso usar essa caixa? Dá uma olhada! Que tal? Agora sim! Ficou bonito e estiloso! Uau! Incrível! Você é uma gênia da moda! É, eu sei! O que ela está fazendo? Oh, ok! Entendi! Prestem muita atenção, turma! Esta é complicada! E vou fazer só uma vez! Ok? É com vocês! Vamos, Mindy! Eu? Ah! Deixa eu pensar! A resposta é quatro! Mais alto! Quatro! Ah! Repete! Não estou te ouvindo! Sério? Eu disse quatro! 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 Não, ainda não! Essa é a última vez! Quatro! 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 Não! Não consigo te ouvir! Você fala muito baixo! Quatro! O quê? Ah, que irritante! Desculpa! Tenho dificuldade pra ouvir! Deve ter alguma coisa que eu possa fazer! Espera! Já sei! Vou pôr a mão na massa! Vou fazer uma moldura com um pedaço de cartolina! Perfeita! Vou colocar plástico branco embaixo dela! Agora vou recortar! É hora de decorar! Esses triângulos serão as orelhas! Agora vou precisar de canetinha preta pra desenhar dois olhos! Agora vou fazer um lindo narizinho! E depois alguns bigodes! Agora posso acrescentar alguns pequenos detalhes! Ok! Assim está bom! Vou tentar de novo! Isso tem que funcionar! Vou desenhar um quatro no plástico! Ei! Aqui! A resposta é quatro! Oh! Certo! Por que você não falou? Muito bem! Acertou! Estou impressionada! Parabéns! Demorou um pouco, mas no final conseguimos! Ufa! Estou linda! Tô arrasando fazendo biquinho! Tô tentando me concentrar! Preciso aprender isso! Ah! Meu estômago está roncando! Preciso comer alguma coisa! Mas tudo bem! Tenho alguns lanches na mochila! Hum! Balas deliciosas! Eu adoro minhocas de goma! São tão suculentas e macias! Hum! Que delícia! Ah! Posso pegar uma? Por favor! Por favorzinho! Ok! Tá na mão! Hum! Uhul! Hum! Essa é a parte boa! São maravilhosas! Ah! Ok! Acho que ela gosta de doces! Ainda bem que tenho mais! Vou experimentar esta pipoca! Parece deliciosa! Adorei! Oh! Posso experimentar a pipoca? Continua! Vai ser divertido! Pega logo! Você é a melhor! Você adoraria isso! Já comeu? Você pelo menos mastiga a comida? Espero que ela não goste de salgadinho! Uh! Os salgadinhos são meus preferidos! Posso pegar um? Tá de brincadeira? Me dá! Hum! Que bom! Não posso deixar isso acontecer! Tive uma ideia! Ei! Aquele é o Homem-Aranha? Vou colocar os salgadinhos no capuz da Mindy! Preciso ser rápida! Hã? Acho que não vi! Não se preocupa! Tem uma coisa que vai te animar! Vou recortar um coração desta cartolina! Agora vou desenhar uma linha na parte inferior! Preciso que seja reta! Aí farei mais linhas acima dela! Depois vou colocar um grande círculo amarelo no meio! E colocarei círculos menores ao redor da cartolina! Vou colar um pedaço de plástico sobre o coração! Tenho que cuidar pra que fique bem liso! Aí dobro uma lateral da cartolina! Passo cola nela! E já posso dobrar e colar a outra lateral! Ficou parecendo uma embalagem para batatas fritas! Ainda tem mais coisas pra fazer! Vou pegar uma tira de cartolina amarela e desenhar formas ovais nela! Recorto, seguindo bem as linhas! Vou precisar de muitas delas pra colocar todas no saquinho! Oh Mindy! Olha o que eu trouxe! É pra mim? Uau! Hoje é meu dia de sorte! Hum! Estou com água na boca! Espera um pouco! Que gosto estranho! Urgh! Não são batatas fritas! Não achei que você iria comer! Pelo menos ela não vai achar as verdadeiras! Que estranho! Uau! Olha só esse quarto! É... É lindo! E que bela escrivaninha! Eu poderia ficar bem confortável aqui! Hã? O que é isso? Um presente? Pra mim? Não precisava! Uuuh! Que barulho horrível é esse? Uau! Você ouviu esse solo de rock! Então, o que faremos agora? Acho que isso responde a sua pergunta! O que você ganhou? Vamos abrir e descobrir! Por que a sua caixa é toda chique? Algumas pessoas merecem coisas boas e outras não! A vida é assim mesmo! Uau! Olha só isso! Quanta coisa legal! Eu sei! Não sei por onde começar! Tudo parece divertido! Ah! Você se importa? O quê? Você já ouviu falar de espaço pessoal, né? Eu só queria dar uma olhada! Bem, você não pode! É tudo meu! É? Uh! Isso parece divertido! É um pequeno dinossauro! O que será que ele faz? Um pirulito? Isso só melhora! Hum! Delícia! Ela ganhou brinquedos e doces? Preciso olhar a minha caixa! Espero que eu tenha algo legal! Aqui vai! Vou tirar a fita adesiva! Hã? Está vazia! O que está acontecendo? Ah! Que decepção! Tenho certeza que eu tinha um pirulito aqui! Onde está? Hum! O que é isso? Ah! Não! Isso não serve! Aqui está! Que nojento! Não consigo comer isso! Estou com muita inveja agora! Eu nunca ganho nada legal! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Posso usar essa embalagem! Não preciso mais disso! Me dá isso! Ei! Isso é meu! Farei um furo no fundo do recipiente! Em seguida, passo o pirulito por ele! Serve perfeitamente! Dá só uma olhada! Uau! Isso é muito inteligente! Posso ter meu pirulito de volta? Agora é meu pirulito! E é gostoso! Quando terminar, só preciso fechar a tampa! Isso evitará que meu pirulito fique sujo! Tudo bem! Eu tenho outro pirulito! O dinossauro pode segurá-lo pra mim! Hum! Tive uma ótima ideia! Toma essa! Ei! Pare com isso! Então é assim, né? Sim, é! Olha só isso! Uou! Isso é um mega pirulito! E é todo meu! Isso é ótimo! Vamos nos divertir! Pronta? Vai! 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 É tão hipnótico! Não consigo tirar meus olhos disso! Mas você sabe o que é ainda mais divertido? Esse incrível brinquedo de bolhas! Esse incrível brinquedo de bolhas! Tão glamuroso! Aposto que você gostaria de tê-lo! Eu quero! Ele pode ser seu! Sério? Como? Me diga! Eu também quero! Mas esse é um sonho impossível! Deve haver uma maneira! Ahn... Mickey? Ei! Sim? Você está vendo isso, né? Não acredito nisso! Estava aqui o tempo todo! Esse é meu dia de sorte! Vou precisar dessa tigela! Esse espadeiro ir embora! Vamos precisar de bolhas! Vou adicionar isso na tigela! Acho que esse tanto deve dar! Vamos fazer bolhas! Vou mergulhar o brinquedo na tigela! Ele precisa estar todo coberto! Vou me divertir com isso! Acho que sou pronta! Uou! Está funcionando! Olha só! Bolhas são a receita da felicidade! Isso é ótimo! Quero fazer bolhas! Mas como? Espere! Talvez se eu... Acho que consigo! Posso usar esse canudo! Vou pegar o da Mickey também! Acho que vou precisar de muito mais! Isso deve ser suficiente! Vou mergulhar na tigela! Quero cobrir todos os canudos! Agora preciso de um secador de cabelo! Veja isso! Uhul! Sou a rainha das bolhas! Uou! Essa coisa é a mais legal que eu já vi! Não pare, Mickey! Precisamos de mais bolhas! Deixa comigo! Esse unicórnio é o máximo! Estou arrasando! Você se importa? Ei, para com isso! Uou! Rocky! Para de enfiar isso na minha cara! É sério! Estou atrasada para o show! Vou precisar dos meus óculos de sol! E toda estrela do Rocky tem uma jaqueta de couro! Vou sair daqui! Finalmente! Consigo me ouvir pensar! E agora ela se foi! Posso ter um tempo para mim! Esses óculos são muito bonitos! É hora de relaxar! Assim está melhor! Boa noite! Vocês estão prontos para arrasar? Sabe, eu deveria cuidar do meu bronzeado! Essa é a vida! Preciso fazer isso mais vezes! Que público bonito! Vou tocar uma música nova! Ufa! Está ficando quente aqui! Preciso me refrescar! Ainda bem que tem essa garrafa de água! Vamos lá! O quê? Ah, yeah! Lá, lá, lá! Solo de guitarra! Vamos tentar de novo! Firme! Quero ver vocês pulando! Hora de encerrar com estilo! Obrigada! Eu amo todos vocês! Compre meu novo álbum! Uau! Que show! Talvez tenha sido o melhor até agora! O que aconteceu aqui? Sério? Sinto muito! Isso acontece o tempo todo! Não se pode conter a música! Ela é imparável! Isso nem sequer faz sentido! Espere, o que é isso? É exatamente o que eu preciso! Vai resolver todos os meus problemas! Primeiro, eu preciso remover a garrafa! Posso encher com a minha água! Isso deve dar! Agora, eu preciso fixar o dispensador! Basta girar! Preciso garantir de que está seguro! Vou colocar essa xícara aqui! Agora, pressiono a alavanca! Ele está enchendo a xícara! É muito fácil de usar! Um copo de água cairia bem agora! Todo aquele canto me deixou com sede! Muito refrescante! Posso tomar um pouco? Não! Pegue sua própria água! Isso é muito injusto! Mas talvez eu possa fazer algo! Vou precisar de uma garrafa e um copo! Começarei colocando a garrafa dentro do copo! Em seguida, preciso decorá-lo! Vou usar esse elefante fofo! Agora, preciso fazer um furo! Vou colocar onde a tromba do elefante estaria! Ele precisa passar pelo copo e pela garrafa! Agora, posso empurrar um canudo pelo orifício! Vou adicionar água à garrafa! E está pronta para ser usada! Mas que... Uau! É, eu estava esperando por essa reação! Quando giro a tampa, a água sai! Muito legal, não é? E foi muito simples de fazer! Uau! Estou muito impressionada! Ai, que delícia! Saúde! Acho que vou tomar outro drink também! Você é tão lindo! Você me deixa tão feliz! Ah, o que é isso? Por que você tem essa foto? Espere! Ele é meu! Não, ele é meu namorado! Bem, vou surpreendê-lo com um presente! Sério? Bem, eu também ia fazer isso! Vai ser muito romântico! Sim, claro! Já pensei sobre isso! Ele adora jogos! Eu sei disso! Viu? E eu vou dar um pirulito! É só isso? Isso é tudo que você tem? Eu comprei um refri! Ah, eu também! Parece que sua caixa está ficando bem cheia! Ainda não terminei! Tenho balões! Isso não é grande coisa! Hum, são meio pequenos! Esses são balões! Mas, mas... Cara, meu presente é melhor! Achei que ele gostaria disso! Espera! Eu sei como consertar isso! Preciso pegar algo na minha caixa de brinquedos! Isso vai resolver tudo! Primeiro, preciso prender esse carrinho! Em seguida, coloco o balão sobre ele! Vou empurrar isso! E o balão vai se inflar! Essa engenhoca faz todo o trabalho pesado! Uau! Onde você esteve esse tempo todo? Não quero estourá-lo! Vou amarrá-lo ao resto dos balões! Né, né! Isso ainda não acabou, Mickey! Hum, acho que sim! Ele vai adorar! Não posso deixar isso acontecer! Preciso fazer algo! Espere! Já sei! Posso usar o refri! Bem, a garrafa! Primeiro, vou tomar um drink rápido! Ah, sim! Essa é a parte boa! Ah, hora de começar a trabalhar! Colocarei um funil na garrafa! E despejo o bicarbonato de sódio! Não preciso de muito! Ok, já chega! Agora vou colocar vinagre! É por isso que estou usando um funil! Não quero fazer bagunça! Fecha todas essas bolhas! Colocarei rapidamente um balão sobre a boca! E o gás vai inflarar! Olha só isso! Acho que está pronto! Vou apertar o balão e tirá-lo da garrafa! Fiz o mesmo com os outros! Isso sim são balões! Você está brincando comigo! Eu estou com inveja! Você ganhou! Eu só queria fazer algo especial! Ah, não chore! Ei, pegue um balão! Ai, obrigada! Sem problemas, amiga! Ouça, eu tenho... A mamãe está no telefone! Sinto muito... Coisas voadoras para o resgate! Pare com isso! É como um túnel aqui embaixo! O que será que isso faz? E então? Para onde eles foram? Não estou entendendo! E aí? Uf, é claro! Eu tenho um emprego! Tenho que trabalhar! Tá bom, tanto faz! Ei, o que você está comendo? Me dá isso! Mãe! Espere um pouco, querida! Uou! O que é isso? Venha e veja! Tá bom! Uou! Uma casa! Precisa se sentar? É uma pessoa de queijo! Ele está muito ocupado! Ok! Ufa! É hora de voltar ao trabalho! Oi, pessoal! Então, como eu dizia, com relação ao contrato... Pop it! Pop it! Pop it! Se divertindo... Bip-bip! Dando ré! Oh, céus! Helicóptero balão chegando! Puxa! Opa! Desculpa, mamãe! Estragou muito? Está tudo estragado! Pelo menos tem uma segunda bolsa! Bem, eu tinha! Nada legal, querida! Desculpa! Tchau! Não tão rápido! Oh-oh! Esses balões... Hmm... Cérebro de maninha são! Isso vai ser divertido! Agora o balão está cheio de amido! Olhe para todos eles! Aqui está! Hã? Hã? Uau! Amiguinhos dos balões! Obrigada! Divirta-se! Foi por pouco! Quase acabando aqui! Olha só essa pontação alta! Outro jogo sem sentido! Aqui! Por que você não pega um livro? Hã? Eu não sei! Eu gosto de abelhas! Também posso usar esse papel! Meu Deus! Não! Não destrua os livros! Agora, onde eu estava? Uh! Outra curva fechada! E aqui está outra! Muito melhor para sua destreza! Uh! Isso é divertido! Hmm... Mas meu celular... Não consigo jogar joguinhos nisso! Telefone venceu! Ah, é? E a senhora galinha? Ei! Ela está usando um chapéu! Uau! Obrigada! Ela vai ficar aqui do meu lado! Agora faça a dança da galinha! Uau! Ela está botando ovos, viu? Faça isso de novo! Vamos lá! Coloque mais um! Oh! Ela está quebrada! Odeio ela! Por que as lágrimas? A galinha está quebrada! Olha só! Ela não funciona! O quê? Hum! Talvez eu possa consertar isso! Primeiro temos que desenhar! Mantenha o dedão pra cima assim! Agora fecha o buraco! Agora vem os detalhes adicionais! Como a cor! Olha só! E está pronta pra ser cortada! Basta seguir as linhas pretas! E vá com calma nas curvas! Prontinho! Está vendo essa outra aqui atrás? É aqui que as coisas ficam interessantes! Pronta? Cole isso na parte superior! Prontinho! O que é isso? É uma galinha! Está vendo? Aqui está o ovo dela! Não acredito! Posso ver? Ela é toda sua! Lá vem! Eu fico com isso! Essa mamãe merece brincar também! Uh! Adoro você, galinha! Esse foi com certeza o episódio mais engraçado! Ah! Pra onde será que ele está indo? Oh meu Deus! Sim! O que está acontecendo? Oh! Veja! Uma festa pop-it! Vamos! Uau! Seu pop-it é tão fofo! Eu também peguei o meu! Então vamos! Oh! Tenham segurança! E não é permitido entrar com alimentos! Nem bebidas! Mas nossos doces! O que vamos fazer? Eu queria muito ir a essa festa! Ei! Acho que podemos ir e comer doces também! Veja! Podemos pegar a capa do seu telefone! E vou colocar a foto de uma lente de câmera aqui! Então podemos enchê-la com Skittles! Uma bala em cada um dos orifícios! Tenho que maximizar nosso armazenamento de doces! E agora o chocolate! Eu derreti, então vai cobrir facilmente! Vou só distribuir sobre os Skittles! Excelente! Isso parece perfeito! Está completo! O que significa que está pronto! Parece um telefone normal! Legal! Você é tão inteligente! Tudo bem! Vamos lá! Você pode entrar! Ahn... Não viu a placa? Nada de comida nem bebida! Bora! Saia daqui! Eu só tenho meu Puppet! Pode ir! Eu nunca vi uma capa de telefone Puppet antes! Muito legal! Divirta-se na festa! Parece que não tem ninguém por perto! É hora do meu Puppet Jumbo! Uau! Há tantos Puppets aqui! Venha e ajude a gente a resolver este grande problema! A melhor festa de todas! Vencemos o concurso de empilhar! Vai! 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 Você está estabelecendo um recorde! Ei! Quer trocar? Oh! Tudo bem! Você está pensando mesmo que eu? Hora do lanche! Tadá! Está pronto pra gente! A capinha de Puppet solta fácil! Parece uma barra de chocolate feita em casa! É uma delícia! Coma um pouco! Ei, pessoal! Entramos com doces escondidos! Venham aproveitar conosco! Tudo bem! A mesa está perfeitamente posta! Agora vamos ao meu almoço! Ei! Tudo bem se eu sentar aqui? Ah! Faça o que quiser! Eu adoro batatas fritas! São minha comida favorita! Ah! Ridículo! Tenho que tirar fotos para o meu Insta! Uau! Inteligente! Eu também deveria fazer isso! Oh! Tudo bem! Eu tenho um telefone velho e maluco! Acho que vou apenas comer a minha comida em vez de fotografá-la! Ah! Preciso pegar esse outro ângulo! Não está dando certo! Não adianta! Ei! Você acha que eu poderia me ajudar? Eu? Certamente! Fico feliz em ajudar! Deixa eu pegar o seu telefone! Só estou tentando não sujar a tela! Oh! Ah! Eu deixei cair! Não! Peguei! Oh meu Deus! Foi por pouco! Ufa! Ela nem percebeu! Ah! Tem uma aranha bem ali! Acho que tive uma ideia! Vou precisar de um telefone, uma caneta 3D e um marcador! Vou começar fazendo voltas ao redor do marcador com a caneta 3D! Então deslizo para fora dos círculos! Bom! Agora voltando à caneta 3D! Vou desenhar uma linha até este canto! E agora sigo desenhando mais, como uma teia de aranha! Sempre mantendo os círculos na vertical! Excelente! Agora mais algumas linhas para decoração! Esta vai ser uma teia de aranha mais genial! Pronto! As aranhas são incríveis e eu também! Uh! Vamos fazer um pouco na borda também! Agora acrescento um pouco de glitter! Nada pode dar errado com um pouco de brilho! Está feito! Os laços funcionam como um anel! Agora não preciso me preocupar em deixar cair o telefone dela novamente! Uh! As fotos ficaram ótimas! Certo! Eu vou pegar o meu telefone de volta agora! O que você fez com ele? Oh! Até que eu gostei disso! Obrigada! Está tudo bem! De nada! Esse almoço foi mesmo muito divertido! É hora da transformação! Você precisa de um novo estilo! Esse visual combina com você! Confie em mim! É a última tendência! Estou quase terminando! Ok! É isso! Você parece um ovo! O quê? Ei! Cuidado! Isso era uma boneca? O que tem aqui? Uh! Parece bom! Vou esticar as pernas! Uou! Incrível! Isso é muito legal! Haha! Que hilário! O que aconteceu com seu cabelo? É melhor eu consertar isso! Tive uma ideia! Deixa comigo! Vou te colocar dentro da espuma! Depois vou encaixar esses tubos em seus braços! Não posso me esquecer das pernas! Esse amarelo vai ficar fabuloso! Gostei desse visual! Com licença! Estou passando! Uou! Deu uma olhada nisso! Mas meu brinquedo é melhor! Ei! Aqui! Hã? Hã? O que foi? Veja o que eu tenho! Ah! Tira isso de perto de mim! Ela ficou pálida de medo! Uh! Mais brinquedos! Uh! Uh! Isso aqui! Está ficando bom! Mas cadê meus convidados? Eles já deveriam estar aqui! Isso não pode estar acontecendo! Caramba! Preciso de um banho! Tô fedendo! O que está acontecendo por lá? Ah! É o meu fim! Preciso olhar mais de perto! Não posso acreditar nisso! Ei! Por que essa cara triste? Você está bem? Não é óbvio? Era pra ser uma festa! Puxa! Posso usar seu chuveiro? Eu estou cheirando muito mal! Claro! Por que não? Não me importo! Uou! Deu certo mesmo! Você arrasou! Uau! Minha pele vai ficar linda! Espere um pouco! Por quê? Por quê? Eu deveria animá-la! Mas como? Espere! Tive uma ideia! Vou precisar de um saco plástico! Depois vou fazer espuma de sabão! Vou esguichar no saco! Deve ser suficiente! Agora vou trocar de cor! Vou preencher aqui! Vai ser incrível! Acho que tá bom! Ei! Isso é pra você! Espero que goste! Ahn... O que é isso? Você vai precisar disso! Aqui está! Fiquei confusa agora! Espere! Entendi! Vou usá-la pra fazer furos no saquinho! Vou fazer um desenho! Acho que já terminei! Agora posso apertar a bolsa! A espuma sairá pelos buraquinhos! Depois é só limpar! Quero fazer de novo! Legal! É tão divertido! Muito obrigada! Vou apertar com muita força! Uou! O quê? Tá... Exagerei na força! Foi mal aí! Achei ótimo! Aqui está mais espuma! Ei! Não faça isso! Posso tomar um refrigerante? Tchim-tchim! Ok! Estou pronta! Vamos começar, turma! Obrigada, professora! Deixa eu ver isso! Ela está brincando comigo! Mordomo! Mexa-se! Seu suprimento, senhora! Muito bem! Vou usar esse pincel! Hum... Tenho uma ideia! O quê? Você será melhor que o papel! Passe levemente o pincel! Lembrem-se! Menos é mais! Não! Por favor! Não faça isso! Pare de se mexer! Isso faz cócegas! É melhor eu começar! Isso parece horrível! O que eu vou fazer? Opa! Slime! Acho que dá pra usar! É tão pegajoso! Tive uma ideia! Sim! Pode funcionar! Destaque os traços! É isso aí, prof! Vamos lá! Isso é divertido! Vou colocar no slime! Precisamos de cílios longos! Agora vamos à maquiagem! Vou adicionar um pouco de pó! Não se esqueçam do contorno! Ah, é claro! Uau! É uma obra-prima! Uau! Isso é... Interessante! É humilhante! Não sou pago pra isso! Você está fantástico! Isso é uma batata! Não tenho com o que me preocupar! Não seja cruel! Trabalhei muito nisso! Hum... Está saindo! Espera! Já sei o que fazer! Sim! Vai ser hilário! Vou dobrar o slime! Eu sei! Parece uma bagunça! Mas tudo faz parte do plano! Tem mais uma coisinha! Ei! Está falando comigo? O que foi? Você precisa ver isso! Ele está de olho em você! Ai! Que nojo! Joga isso fora! É pra você! Pare! Uau! Ela está morrendo de medo! Olhe pra ela! Ufa! Acabou! Obrigado por isso! Disponha! E agora? Acho que a aula acabou! Você sempre fica com essa coisa! Tão gananciosa! Mas é minha vez! Solta! Não! Urgh! Ah, não! Veja o que você fez! Foi você! Tudo bem! Eu tenho um sobre essa lente! Sim! Eu também! Sim! Um tablet? Eu estou trazendo um agora! É todo seu! Obrigada! O quê? Não é justo! Ah, é? É! Uou! Como viemos parar aqui? Interessante! Perfeito! Chega! Atenção! Vocês conseguem fazer isso? Ela está nos desafiando? Acho que sim! Espere um pouco! Sim! Entendeu? Pronto! Se você diz... Com o que tenho que trabalhar? Que nojo! Sai de cima de mim! Urgh! Espere um pouco! O que é isso? Não estou entendendo! Um pedaço de papel? Ah, deixe-me pensar! Espere! Já sei! É hora de cortar! Ok! Cuidado com os dedos! É que... Está começando a parecer familiar! Espere só até ver como termina! Um pouco de cor é muito útil! Está vendo o que quero dizer? Mas eu preciso de algo mais! Uh! Já volto! Só um segundo! Eu juro! Ele viu o quê? A areia está livre? Não se preocupe comigo! Só preciso de um pouquinho de terra! Ha! Uh! Foi por pouco! Mas o risco valeu a pena! Esse material é o ingrediente mágico! Muito bom! Está gelada? Só preciso de um pouquinho! Perfeito! Já posso trabalhar com isso! Está vendo como a terra se espalha de forma plana? E o saco impede a bagunça! Sim! Direto aqui! Temos uma tela, pessoal! Agora eu pressiono bem! Viro e pronto! Acabei de fazer meu próprio tablet! Dá para escrever e tudo mais! Muito legal, não é? Ciúmes! Ah! Como você fez isso? Ei! Ah! Finalmente! Como eu ligo essa coisa? Olá! Tem alguém em casa? Oh, Molly! Bem! Não sei! Sinto muito! Vou te mostrar! Está vendo? É um imã! Portanto, atrai! Aqui! Está vendo agora? Oh! Uau! Obrigada! Legal! Ok! O tempo acabou! Já terminamos, professora! Que inovador! Eu digo! Vocês as duas tiraram nota máxima! Sim! Gabaritamos! Mas o que aconteceu com a minha planta? A sala deve ser mal-assombrada! Uau! Não estou atrasada! Estou? Estou chegando! Uau! Não! Estou caindo! Ah! Foi uma entrada e tanto! Ai, que vergonha! E a água acabou! Esse dia já está sendo o pior! Ok, turma! Vocês estão bem? O que você fez, Molly? Eu? Não! Isso é o suficiente! É hora de aprender! Muito bem! Como eu posso comprar minha saída dessa situação? Você pode descobrir! Obrigada! Ufa! Ei! Meu copo vazio! Posso trabalhar com isso! Já sei! Mas primeiro é hora de rabiscar! Espere até você ver isso! Vai ficar muito bonito! Hum! Já chega de rosa! Tenho que fazer um corte! Logo abaixo do olho... Pronto! Está vendo? Ei! Já sei! Tudo é tão bonito aqui! 300 dólares? Que barganha! Veja o que eu tenho! Vocês estão sendo cronometradas! Muito bem! Ei, rapazinho! Vamos misturar as coisas! Tanto espaço! Só preciso um pouco de água! Enche o tanque! A quantidade perfeita! E aí vem o ingrediente especial! Espere até ver o que acontece a seguir! Aqui vamos nós! Agite, rapazinho! A natureza está chamando! Deixe tudo sair! Ufa! Muito bom! É, tanto faz! Dê uma olhada nisso! Meu rapazinho chora lágrimas de verdade! Isso é que é tristeza! Ok, está tudo bem! Muito bom! Vocês acabaram de ganhar um A+. Muito bem, meninas! Incrível! Como vou entrar com o meu telefone? Ah, já sei! Só preciso de fita dupla face! Preparada? Mirando? E grudando? Uou! Vamos tentar de novo! Fique bem aí! Não fui eu! Alergias! Não é desse cara! Bora! Vai! Isso! Parece que senti alguma coisa! Ah, e aí? Você está falando comigo? Parece que tenho uma namorada! Você está bonita, senhora Smith! Ai, você é tão doce! Boa sorte hoje! Olá, senhora Smith! Olá, Annie! Vamos ver se está escondendo algo! Até agora tudo bem! Ah, não detectei nada! Não tenho nada, juro! Se você diz... Correu tudo como planejei! Obrigada pela ajuda, mano! Cris, preciso da sua ajuda! Está tudo nas suas mãos! Você pode contar comigo, Annie! Espere aí, mocinha! Não tem nada de errado comigo! O que o Cris está fazendo? Não posso confiar nele pra nada! Pode entrar, querida! Operação carro com telefone em pleno vigor! Fita adesiva? Ok! Telefone chegando! Pé na estrada! Cuidado com as pernas! Calma! Cuidado na esquina! Destino alcançado! Eu amo uma viagem! O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu estou horrível! Vem! Olá! Para que tanta pressa? Você tem algo para me dizer? Ah! Ah! Aí está! Telefones são proibidos! Lembra? Tá bom! Obrigada! Agora, dê um jeito nesse cabelo! Que grossa! A não ser... Claro! Eu já volto! Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar! Coloque um pouco na lateral da escova! E vá contornando a borda! O objetivo é cobrir toda essa lateral! Agora, parece a parte de trás da escova! E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial! Muito melhor, certo? Não posso? Esse espelho parece tão real! Como eu nunca tinha visto isso? Aqui! Você pode ficar com ela! Ok! Vai para a aula! Ponto! Ah não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como faço para entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Aqui parece outro mundo! Ah é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você está falando comigo? Posso? Sem chance! Por favor! Tá! Mas vai ter o preço! Isso é nojento! Mas tudo bem! Eles estão suculentos para você! Aqui! Deixa isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não estava com fome no almoço! Vou conferir se está bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Isso! Olá! Eu amo peixes! Entre, Annie! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! Não vi você! Minha música? Não sei se faz seu tipo! Aí vem a batida! É hora de colocar isso em pausa! Aqui não é um pássaro? Até mais! Foi por pouco! Mas eu já sei o que fazer! Vamos ver! Definitivamente não é isso! Bingo! É exatamente o que eu queria! Está vendo esse aparelhinho? Retire a fita e substitua por isso! Perfeito! Espera aí! Eu vou escanear você! Nada passa por isso! Puxa! Nada ainda! Certo! Aham! Peguei você! Isso é uma fita! Como isso aconteceu? Entra logo! Esse truque funciona como mágica! E é muito útil também! Bem a tempo do solo de guitarra! Como se eu tivesse que memorizar todas essas equações! É aí que isso vem a calhar! Gente! Eu sou sorrateira! Sim! Exatamente como eu pensava! Como estamos? O que está acontecendo lá? Parece suspeito! Professor? Você está colando, Emily? O quê? Debaixo da minha prova? Eu não tenho nada, viu? Minhas mangas também estão limpas! Vírias! Viu? Não tenho nada a esconder! Ufa! Espere! Onde foi parar a carta? Eu tenho meus próprios truques também, sabe? Hum! Eu preciso ser mais esperta! Oi, mister! Agora você fica aqui! Vai ser tão perfeito! Ufa! Cheguei na hora! Oi, Matthew! Emily! Não há nada melhor que um presente! Espere! O que é isso? Ela já tem um igual? Como isso é possível? Oh! O que posso dar pra ela? Esses pones de ouvido? Beleza! Mas tem algumas coisas pra fazer primeiro! Segurança em primeiro lugar! Não dá nada! Sim! Ainda rolando! Essa foi uma viagem difícil! Mas eu tenho negócios pra cuidar! Espaço limpo, por favor! O que é melhor do que um presente? Um presente personalizado, é claro! E essa coisa com certeza será única! Eu só tenho que preencher todo o espaço em branco! Aê, está bom! Agora é pintar o rosto! Ainda bem que tem muito azul! Afinal, é a cor favorita dela! Agora vamos aos pequenos detalhes! Tudo está se encaixando, hein? Não se esqueça das partes brancas! Elas são tão importantes quanto aqui! Perfeito! Agora alguns toques finais! E estamos quase terminando! Tão fofo! Mas... Só mais um passo! Colocando da maneira certa... Ele ganha a vida! Não ficou perfeito? Vamos tentar de novo! Ei! Isso é pra você! Não creio! Combina perfeitamente com o meu boneco! Onde você achou algo assim? Oh! O que foi? Eu quase esqueci! Também tenho um presente pra você! Gostou? Ok! Hora dos abraços! Eu amo que somos melhores amigos! Tudo bem aí? Não parece muito suspeito! Emily? Não tem nada pra ver aqui! Tudo limpo! Nada de colas! Oh! Maravilha! Essa foi por pouco! Discretamente! Ei! Opa! É só lixo! Crianças! Está na hora de pegar a artilharia pesada! Só pode ser brincadeira! Ei! Hehe! Deixa pra lá! Ninguém vai me fazer de bobo assim! Só resta um esconderijo! Hã? Matthew? O que é essa coisa? Sumiu! Isso foi o que pensei! Isso! Oh! Ei! Hum? Uma ajudinha? Eu já sei! As respostas estão todas aqui! Aqui está como se faz! Primeiro, coloque essa folha transparente aqui! E use uma chapinha pra colar! Apenas em torno de três bordas! Deixe um lado aberto! Em seguida, deslize um pedaço de papel pra dentro! Deve ter um ajuste perfeito! Use um marcador preto pra escrever o que você precisa! Equações, respostas, o que for! Olha quanto espaço você tem! O teste todo está aqui! Em seguida, retira o papel branco! Aqui! Pegue isso! Obrigado! Mas não consigo ver nada! Ainda não! O quê? Oh! É só deslizar aqui dentro! Agora posso ver tudo o que preciso! Me sinto como um espião secreto ou algo assim! Isso é realmente genial! Vou gabaritar esse teste agora! Aqui! Vamos ver! É incrível! É melhor que essas crianças não venham com gracinhas! Não! Ah, qual é? Eu não consigo pegar! Ufa! Ei! O que é tão engraçado? Ai, cara! O quê? Eu não entendo! Eu odeio tudo aqui! Aham! Muito engraçado! Ah! Essa fila está demorando uma eternidade! Qual desses faça você mesmo é o seu favorito? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! E nem de se inscrever na página do nosso canal para mais conteúdos incríveis como este!